Vamos lá configurar esse negócio, deixar a tela certinha, deixa eu entrar aqui na live com o Motorola, o bravo monstro, vamos lá, liga no Wi-Fi, se chegou alguém na live calma que eu já vou dar o salve, deixa eu entrar aqui, beleza, tá contendo o Leozão Lais, vamos lá, um clássico que fez parte da minha infância, acho que da infância de muitos também que já jogaram esse jogo era de ter feito parte, deixa eu arrumar a tela aqui, calma aí, até arrumar vai ser o foira, até arrumar vai ser um pouquinho foda, nossa, mas aí também tá demais, hein, deixa eu ver se assim fica bom, aí, já chegou o primeiro, já chegou o primeiro, Son Goku, salve mano, seja muito bem-vindo à live, como é que você tá? Boa noite, fica à vontade na live, vamos fazer assim, estou apenas configurando aqui primeiro, tá bom, senhor, my filial, my filial, tá bom? Ah, tô melhor agora, mano, com essa lenda na minha live chamada Son Goku, não tem como não ficar bom, né? Que isso? Tem uns negócios aqui em cima que eu coloquei para o cenário ficar mais da hora, olha aqui Son Goku, um Skyline, isso aqui é o R35, não é o R34 não, mas não deixa de ser pica, né moleque, não deixa de ser pica, deixa eu transformar a live em shorts, fica melhor para eu ver, tá, a live em shorts facilita aqui o nosso jeitinho, valeu, Mikael, e boa noite, mano, seja bem-vindo à live, como é que você tá? Ó, ficou perfeito assim, ficou perfeito, mas eu acho que eu vou dar uma leve ampliadinha, não muito? Até chegar o pessoal demora um pouco, acabou de postar na comunidade do meu canal à live também, hein? Não, assim ficou um pouquinho paia Tá mais ou menos, mano? Relaxa, fi, agora aqui com a live você vai ficar bom Você vai ficar bom, você vai ficar bom Acho que tá um pouquinho cortado, mas tá bom assim Caralho, meu negócio aqui, desfiou tudo, vai Volta a vida Obrigado Tá, tá vivo na Play 2 Tá vivo Tá vivo, né? Esperar o pessoal chegar aí Uhum Três Beleza Chegou agora o Fusion Beleza, Fusion Como que você tá, mano? Seja bem-vindo à live, cara Boa noite, seja muito bem-vindo aqui, mãe Beleza, cara A vontade, Fuso Quero esperar um pessoalzinho legal chegar aí pra gente poder começar a brincadeira Caralho Isso aí da live sem querer Porque I am ser uma mula Beleza Aí, Fusion Tu gosta de carro, mano? Responde aí Dá pra ver eu andando aqui pelo reflexo da TV Oi, gente Nossa, que idiotice Vai dizer que a live caiu, né? Apenas o negócio Ah, tá Show Nosso celular que pegou Nosso celular bugou, bicho Desbuenpou Aoba, David Knight Seja muito bem-vindo à live, mano Como é que você tá, velho? Uma ótima noite Cabeça do Léo tá grande Davi Knight Micael, que eu já sou um Goku Só tem lendo aqui, mano Que isso Eu não entendo que a live não vai ter muita gente Porque tem a live do Vult Mas tudo bem Aparece quem quer Fica quem quer O quanto o tempo quer Isso daí ia dar vontade da pessoa Eu quero esperar chegar uma galera aí, mano Entendeu? Por enquanto nós temos umas quatro pessoas aqui Quero esperar mais um pessoalzinho pra chegar Caralho, meu Deus Só esperar Eu dei até uma mudada aqui em cima Se vocês perceberam Do cenário Deixa eu ver aqui uma coisa Peraí Tá bom Oh, my God Oba, Super Vedita Salve, meu filho Como é que você tá? Muito bem-vindo à live, cara Fica à vontade Grande marido da Buma Namerai E aí, Namerai Bom Esse é um dos casos Que eu queria que tivesse aqui Como muitos também E aí, minha Seja bem-vindo à live, mano Fica à vontade Boa, Vedita O cara é esperto, mano Ah, mas Você fez o vídeo do Goku azul E agora eu não sei usar em cadeia Eu deveria ter feito o Se Morrer O vídeo acaba dele Se tivesse dado tempo Mas não deu, né Beleza Vedita Mirai Micael Davi O São Goku Acho que tá aqui ainda Ele deu pra reunir um pessoalzinho Quero esperar um pessoal chegar, mano Pra poder começar, né Mas eu entendo Que não vai ter muita gente Mas tá tudo beleza Mano, já se passou Sete minutos Sete minutos Já se passou sete minutos Já tem um pessoal Já dá pra ir, né Nossa, Mirai É curtinho pra caralho o jogo, mano Vai dar umas duas horas e meia Isso porque eu vou fazer As outras partes Porque tem a parte do desenho clássico Do Woody de 1950 40 E tem um do Buzz Lightyear também Cara, umas duas horas e meia Entendeu E olha lá Se eu for zerar 100% Um pouco mais Mas Eu não tô com preguiça De me lembrar o Dectalz Do item secreto Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Os seus problemas São apenas E aí, Hugo Beleza? Bem-vindo à live Fica à vontade, velho Como é que você tá? Davi Fazer antes do Zenk Mas já com frequência É, dá certo É cenário retrô, pai Ah, você acha que aqui é o quê? Aqui o bagulho é de primeira linha, mano Como é que tá o volume dessa TV, velho? Pior que tem o Woody ali Tudo fodido ali Vocês estão conseguindo ver? Ô, controle rei Aí, Alson Goku aí também Já dá pra começar, hein? Já dá pra começar Acho que tem um pessoal legal aí Tá ótimo Pelo menos umas 5 pessoas ali Tendo os principais também, né? A galera aí já tá ótimo Ô, controle rei, mano Tá que pariu, hein? É que eu assisto filme de madrugada Em fim de semana E eu deixo baixo Aí, ó Baixo um pouco também, né, Léo? Caralho Essa música Não vai ser um efeito Ô, louco Ah, vocês vão gostar É um joguinho bem básico, mano Tipo, não tem muita coisa Não é difícil também É bem tranquilão, mano Mas vai ser gostoso Garanto pra vocês É um joguinho bem light É um joguinho gostoso De assistir e jogar Parece TV aqui de casa Pior que eu já tive a oportunidade De ter uma televisão moderna Mas eu nunca quis Prefiro ter minha retrozinha, mano Falar bem a real pra vocês Assisto meus filmes ali Jogo meu Play 2 aqui Acho que eu já joguei esse jogo Só que eu não me recordo Você vai se recordar agora? É, Léo, são recordações Algum dia eu vou recordar você De como você nasce Mentira Ou piadas pesadas Tá meio cortado, eu acho Rodou, filho O louco Eu tava pensando em fazer Pelo celular, né Mas a galera queria Pelo Play 2 E pra falar a verdade Até melhor que seja TVzinha mais Né, tá cortada a tela É isso, me dá uma agulhinha Peraí, deixa eu acertar aqui Oh, gostei Gostei, gostei, gostei Só um pouquinho mais Que isso, Léo Que isso o que, mano? Eu nunca disse nada Depois que eu que faço Algumas piadas pesadas Ah, Hugo Mas você Você é você, mano Eu sou eu, cara Salve Marcinho Bem-vindo à live, mano Fica à vontade, velho Como é que você tá, mano? Boa noite Ai, mano Me dá uma agulhinha Esses quartinhos Eu sou... Desculpa, galera Eu sou gay Mas o controle não tá 100% conectado Ah, vai tomar banho Disso eu já sabendo Cala a boca, Mirai Mata, hein Não tá 100% encaixado o negócio, velho Agora tá Agora tá De boa e você? Ah, tô super de boa Minha insanidade ao infinito E a... O que que é isso? O que que é sanidade mesmo? Vai cair no cara Pelo amor de Deus Ai, peraí Senhor Salve na MEC Bem-vindo à live, meu irmão Fica à vontade, velho Terminou de alimentar o Moisés E já tá na live Coisa boa Encaixa direito Pra não dar erro Tem que... Tem que meter gostoso, meu Peraí É porque minha vida Fica Não, não Morda Ai, ai Tá 15 anos Pra arrumar isso aqui Fica Vamos, velho Vamos, fica Eu não preciso de você Eu sou genial sozinho Tá bom Eu não sou genial sozinho, meu Eu falo que eu não preciso de você Mas eu preciso sim Peraí Ai, meu Deus do céu Se eu soubesse que era 15 anos pra arrumar isso aqui Ai, ai, meu É de comer, né, mano Verdade Aê, pô Arrumei a solução Achei a solução Tá bom? Não cortou, né? Tá perfeito Tá perfeitíssimo Já dá pra começar Agora sim, caralho Aô, bafia Bem-vinda à live, Crystal Como é que você tá, maninho? Boa noite Seja muita bem-vinda Fique à vontade Amigo Estou na puta Que tipo Tá um pouquinho cortado Peraí Desculpa, galera Tá perfeito Tá perfeito Mentira, peraí Ah, mano Eu sou muito gay, velho Desculpa É, agora você pode chamar de tia, né Porque você é meu filho adotado Tá bom assim, Léo Vai tomando Boa pergunta, Medita Ah, mano Eu gosto pra caralho do segundo Terceiro é bom Mas, mano Primeirão, velho O homem galinha me quebra, mano Vai ser louco É, muito bom, mano Melhor jogo do universo É, mesmo? Eu acho que vai dar pra ver na live Tá vendo, ó Léo 100% Ah, ali quando eu tentei zerar 100% de novo Mas eu não quis Porque eu fiquei com preguiça E a lua ali Que é a mão Meia Se tivesse meia dó Eu ia ser engraçado pra caralho, velho Mas Estamos aqui pra fazer um novo save, né Ah, não Peraí Eu sou burro Qual O nome, mano Já sei que nome eu vou colocar, velho Tá a lua, mano É que é três letras? Já sei, ó Que porra é Ros, Léo Ronkai Star Real O garra Gay Ó, é uma boa Eu vou Ó, eu ia colocar isso daí Mas Ó, medita Eu ia colocar Mas gay, mano Desculpa Mas gay vai ficar muito bom, velho Caralho Como é que eu nunca pensei nisso? É porque eu era criança Quando eu jogava isso aqui, mano Gas também Gay Nack Nack é foda, hein Em homenagem Salve o Bacaxi Naita nem fica legal, hein Bem-vindade Caralho, não põe por esse nome Esse jogo já tinha essa tecnologia Vai se fuder Nem fudendo O jogo já tinha essa tecnologia Vai se fuder, mano Nem existia gay nessa época Mano Ah, velho Oh, oh Fiquei triste agora Tá bom Vou colocar Ronkai Vai Ah, jogo sem graça Ah, vai se fuder, mano Eu tava morrendo Vou colocar gay no joguinho O jogo já tinha essa tecnologia, mano Ross HRCN HRCN Sim, Crystal Tô zoando Não sabia, Léo Não, por essa eu também não esperava O jogo é foda, meu O jogo é a frente do seu tempo A tela tá um pouquinho cortada Isso dá agoninha no Léo Games 15 Tá bom assim, vai, Léo Para de ser frisco Vocês perceberam ali em cima um detalhe? Em cima da minha TV? O que que tem ali em cima? O jogo tirou, viu, mano? Vamos começar o modo história É legal que Para quem assistiu o terceiro filme Vai pegar É literalmente Story terceiro filme Vamos lá Começar do começo O Breck É o boneco, Mirai Para quem não conhece O boneco Era um É um meme ainda do canal Que era um bicho Que me atormentava Ele tá vivo ainda É que eu nunca mais trouxe nada com ele Fiquei só o que, cara? Oh, trempão, literalmente Esse joguinho aqui é bom, hein? Não lembro muito da história do 3 Você vai relembrar agora, né? Aqui o bagulho fica grosso Controle e vibra gostoso Então eu vou colocar aqui no meu Mentira Não, aqui vibra, vibra Mas aqui eu vou colocar não, né? Aqui nós controla o UD E bom Tem os coletáveis ali Cada fase é diferente Então a gente não vai jogar sempre com o UD Vai sempre mudando os personagens aí E salve, Katsune Seja bem-vindo à live Boa noite Como é que você tá, filho? Fica à vontade Boa ideia, hein, Davi Você já jogou, né? Mas eu acho que você jogou a versão de Xbox Ou de Play... Não, mas eu acho que a versão de Play 3 é... É coisada, né? É que isso aqui é a versão mais capada Só que tem um jogo mais completão Também Tem um Shenlong E tem um Poupa Sudo E tem um Break ali, Léo Obrigado, filho É isso mesmo Já jogou as duas Ai, Mirai é chique Se fizerem piada que aquela é minha nave Eu vou banir da live Tá ligado? Agora nós passamos aqui, ó Ai, que vibrada gostosa Vamos parar, né? Pela Poupa com o Marquinhos O Woody parece que tomou 51 Ai, Skadi... Skadi é não, Tri Jogou Caralho, a nave do... Ah, é? Fia da... Moleque, esse Mirai, meu Amigo, estou aqui Como assim, Sr. Mikael? Quebra os bagulho e tudo Essa aqui é fácil Pegar os coletáveis É facíssimo Vai zerar o 100%? Gostaria Mas, assim, eu não me lembro Onde é que está todos os Bagulhinhos de... De você encontrar pelo mapa E eu estou com preguiça De ver no YouTube Então... 100% por enquanto não Mas algum dia a gente pode refazer a live Só que 100% Salve, Dart Bem-vindo à live, meu irmão Fica à vontade Como é que você está, velho Seja muito bem-vindo Fica à vontade Eu só sei que você... Aí, filho Deixa eu ficar aqui, mano Bora conversar sobre... Qual é o nome daquele negócio Que você me mandava no WhatsApp mesmo? Ácido alguma coisa? Esse jogo não tem game over, tá? Eu posso cair aqui E morrer quantas vezes eu quiser Quando eu toco essa música Eu sempre me lembro do amigo vai Amigo vai Amigo vai Para a puta Eu tenho esse vídeo No meu celular É bem legal Nossa Eu estou ótimo, senhor Dark Melhor com tu agora aqui, né, mano? Darkzinho sempre fazendo a presença aí, mano Vamos passar para cá Ele está passando rage Eu imagino Por isso que você tem que largar o Lendas E jogar isso aqui, ó Isso aqui não dá raiva no ser humano Tá ligado? Filha da puta Não, mentira Isso aqui não dá raiva no ser humano Vocês não vão ver eu passar no rage nessa live aqui Beto Carreiro Ho, ho Nossa Baticote, velho Ai, que delícia Eu adoro Pera, o quê? Mentira, tá? Uau Você também Nossa É lógico, né, Dark? Tu é bravo, mano Tu aparece sempre Que isso? Eu parei do Lendas para sempre É, Lendas O Lendas está meio Paya Se falarem que é minha nave de novo Eu vou dar um tiro, hein? Agora é só focar no Honkai Starreal Tá, porra Peraí O cara não lê os comentários Isso aí é jogo de beta É nada, né, Mac? Isso aqui é jogo de De cria Sabe o que é jogo de beta? Dokken Legends Entendeu? Honkai, não Mas Dokken Legends Pokémon Unap Por que, Dark? Por que, Dark? Aconteceu alguma coisa, mano? Relaxa, fi A gente está aqui para te animar, mano O Léozão está aqui para trazer felicidade Juntamente com a sua Galerinha do mal Que é o chat GPT Bonitinho o UD Bonitinho, né? Peraí, mas qual UD você disse? O que está ali Sendo sufocado pelos fios Vermelho, branco e amarelo Ou o do jogo? Tem dois É, aqui não tem tristeza, rapaz Dokken não é legal, mano Melhor isso para o Dark, pô Os dois, né? Faz sentido Mas tem eu também Que eu sou um cowboy Mentira Relaxa, Dark Você vai ficar feliz, mano Eu vou te animar Ficar vendo Eu sou profissional, mano Vou fazer os outros darem risada Isso aí, mano Abraço para o Dark Tem que ser fofinho com o rapaz Se fosse um jogo estressante Tipo Legends Que dá desgosto de ver Eu entendo Mas aqui, fi É coisa boa, mano Animação Aqui, fi Aqui tem de tudo, mano Tem de tudo e mais um pouco Beleza Ó, só doideiro Nossa Nossa É igual o Dudu Ó, aí é da Mac Ó o cara dos pizza plant Olha Olha esses bichos aí feio, mano Agora nós vem para cá Ó, 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 ó Ó o bagulho Ó o bagulho Ó, ó, ó Eu vou fazer, mano Deixa com o pai Deixa com o pai Eu sou Eu sou profissional, mano Agora nós puxamos a alavanca Cala a boca Pior que eu me pareço com o Banzo, né, mano Eu sou compacto Sou gordinho Vou tomar banho, né Ô, Mirai Você acha que eu me pego por esses postinhos? Essas bostinhas? O pai é profissional Chegamos no final, velho Bora salvar o trenzinho, mano Maria fumaça, vai Sai o trenzinho Meu Deus, o bagulho caiu, velho Fudeu, mano Ah, a empresa vai processar eu, velho Caralho O aligiennígena Ele salvou o dia Vamos, velho Lógico, Mirai Isso é um bosta, mentira Primeira fase Aí a gente desbloqueia o negocinho ali Que fica legal Que é um trenzinho Que fica passando Você não é o Banzo, cara Eu que sou o Banzo Eu sou o gordinho, compacto Tu, no máximo, na meca Tu, no máximo, é o... Aquele pinguinzinho Nossa, o Goku, tamo junto, filho Não Aqui o bagulho é animar, mano Não existe tristeza aqui, rapaz Aí é fogo É mesmo Eu posso olhar o meu desenho Eu posso olhar o meu desenho Eu posso lembrar o meu desenho Não, mentira Não, mentira Não tem que ser um caracus, não Vamos falando aí O moleque desenho melhor que eu Eu me identifico com tu, velho Nossa, eu faço muito desenho Bosta E salve, Matheus 6 Boa noite, mano Como é que você tá, velho? Me dá, fica à vontade Aí é foda, Mirai Tu vai melhorar, mano Tu vai melhorar, Mirai Melhor isso pro Mirai Isso, Dark É pra você dar risada Você tem que dar Entendeu? Tem que dar risada Tô com dor na cabeça Mas fora, senhor Quem fica parado é uma pessoa Que vai no transito de São Paulo, tá ligado? Tá, jóia Se o jogador de armazenado Vai se foder, Mirai O cara me chamou de Lótus de graça Eu não sou Lótus Até agora Porque agora eu vou trair você Eu vou mandar você pro Quinto Desenferro Fia da puta Eu sou o Buzz Negócio de Lótus Negócio de Lótus Vai crescer, mano Vou descer eu cabeça de batata Oxi Tamo junto, Vibe Valeu, mano Tamo junto, é nóis Combina com ela Combina com o seu Exato, Dark Tem que se divertir, mano Só porque você tá mal Eu vou me esforçar mais ainda Pra ficar mais legal Tamo junto, mano Se não me engano tem um coletável pra cá Tem aqui Lembrei que tu é meu pai, a besta Você vai melhorar, Namerai Nós confiamos nisso Serião, Vibe Caraca É, a versão de PSP é a mesma do PS2 Caralho, mano Eu não lembro do resto Ah, foda-se Eu vou pelo caminho convencional Tudo num caminhozinho Que tem que passar, ó O Sub tá aqui Sub E aí, irmão Bem-vindo à live, cara Como é que você tá, velho? Porra Boa noite, mano Fica à vontade aqui conosco, rapaz Grande Sub O jogo é bom É bom, ô louco E aí, PPA Seja bem-vindo à live, mano Fica à vontade, velho Como é que você tá? Boa noite Bão, tá bom Que bom, fiô Olha o Namek ali na janela Bora Sai daqui, Namek Sai daqui Já dá Aí Eu não vou ficar pegando todos os objetivos, não Tô com preguiça Não lembro nem onde tá todos os coletáveis Mas é que se... Eu vou zerar, mesmo Mas eu nem tô com pressa Porque o jogo nem é muito longo E nem difícil Então eu vou... Eu vou ir devagar Filha do mal Olha Respeito os mais velhos, hein Porra, Léo Léo, os brinquedos estão... Estão quase tudo caindo Ah, que isso Nada a ver Aliás Se eu tinha acabado a bater aqui Faz sentido Seu mais velho daquilo Você é bosta Que será, velho Seja urgente com o jogo, Léo É, eu vou devagar, né Esse jogo aqui é mais fácil que pudim Mais mole que pudim esse jogo aqui Tem um jogo do Toy Story Que tem aquela parte do Buzz no planeta do Zurg Ele sempre me dá uma... É esse aqui Aí que tá, Mirai É esse aqui É na outra parte Sem ser modo história Tem uma parte que é o Buzz Indo atrás do Zurg Eu vou fazer no final aqui Depois que eu terminar É, caralho Esse jogo aqui Se você ficar até o final da live Você vai ver, mano É esse aqui, pô Depois daqui eu vou mostrar pra você Eu não vou jogar literalmente Mas eu só vou mostrar Beleza Uncharted Pô, queria jogar, hein Mas não tem console pra jogar É, caralho É esse aqui mesmo Não, não é pra cair nessa altura E morrer, porra The best name ever Com certeza Eu sei que você falou com o Supermedita Mas, mas, mas Ai, chupa, eu tô vivo Irmão, eu lembro que tem algum outro coletor Por aqui, numa gaveta Ah Memória do pai é boa ainda Cinco mil Porra Gostei Mais só isso, meu Inverte de lado Resumindo Saudadinhos querem pegar o O telefoninho do Andy lá Porque eu esqueci Faz tempo que eu não vejo o filme Porque eu não vi o filme Fala direito Porra Tem um boneco ali em cima Esse bicho é do capeta Quem é novo no canal Não vai entender a piada Agora não vai dar pra ver, mano Só se você me mandar no Discord Do Rei Broly, só Aí eu consigo ver Eu vou passar, nem que morra Deu bom, chupa Negócio de me esperar Eu sou novo É, você... Ó, velho Sério mesmo? Eu vou descer aqui Vamos descer Ai, eu desci Tá live do Vult aqui mesmo Caralho, mano Bem falado, velho Ah, vai tomar no cu, velho Aumentou pra 4 mil? Que isso? Cara, é só... Não, eu acho incrível Eu não erro esses pulos Só que quando eu tô em live Eu erro Por quê? Por quê? Eu acho que é por cima Que eu tenho aqui Por que que isso acontece? Nossa senhora Cliquei sem querer no X Matei os bichos sem querer Ah, mas eu nem tô com pressa Mano Aê Caralho, velho Nem pula direito Então Não, mano É incrível, cara Aí, beleza Porque eu deixei no quer Eu tô percebendo mesmo Tô percebendo mesmo Beleza Já jogou esse jogo aqui? Sub, eu conhece Uma ratoeira Ah Eu fui de propósito, tá? Fui de propósito Só pra fazer graça Eu tenho também Só Ah Porque a vida quis assim Eu tô percebendo mesmo É porque minha vida Eu vou passar direto Foda-se Tudo bom Ah, e tem um coletável Aqui, ó Eu desci duas vezes E me arrependi Deixa eu fazer o mesmo Live do Vult Uma roleta Botafogo Santos Galo Vasco É um menininho Girando uma roleta Mas Ué Qual que é o sentido? Ih, minha live ficou preta Oh Não Não fica preta Ô, Motorola Ô, Motorola Ó, não trava, cara Não trava, cara Não, peraí Eu preciso voltar Senão não funciona Mano A minha vida É uma Ô, Motorola Faz isso, mano Motor Eu desculpe Eu quero prosseguir No joguinho aqui Ô, filha da égua Pegar isso aqui Agora vai, agora vai Pronto, voltou A dica do Vult Foi muito boa Ver a live No modo normal Como assim No modo normal Faz sentido Ah, você nunca jogou Mas conhece Entendi Tá, tá Não O problema não é O Motorola Em si Ele é bom, cara É que vem de quando Dá esses bugzinhos, né Aí é meio ruim Pelo PC Isso não ocorre Peguei Eu preciso voltar ali Porque eu deixei Mais trilha pra trás É live de modelo Você lembra dos Pup, né Ha Tem os Pup Que é muito bom, mano Você não viu Esses shorts Que bom Espera de novo Essa porcaria De mulher Obrigado GG Estamos já No fim da fase Parei Não Telefone tá ali, mano Vamos pular, velho Bora Bora instalar Hongkai nele Partiu Aí, moleque É porque o frente Ah, entendi Vedita Foda Partiu Ou senão A gente coloca 14 gigas de rentar Eu acho que é mais legal O que vocês acham? Aí o cara vai ver O celular lá Tem os gemidão No zap Ô Boa ideia, hein Sub, bora fazer isso Não só Doina Pera aí É É mais legal Porra, Sub Você é chato Ah, mano Peraí Eu só vou descer Porque eu quero ver Se eu não acho Aqui o bagulho É na gaveta Aqui, ó Eu lembro que tem Eu não tô alucinando Só que no caso É essa aqui, né Eu não Eu tô alucinando Sim É, alucinei Alucinei Desculpa Acontece com os melhores Cortei Depois tu vê Fechou Depois eu vejo Vai pra cá Meus olhos Ixi Não Pria nos cânicos Carma aí Pula Pula Aê, pô Let's go, mano Bora sequestrar o celular Do cara, velho Abaixar os dinheiros Vai, bora, 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 bora Partiu, partiu, partiu Congratulation Parabéns Você pegou o celular Do seu dono E enfiou 14 gigas de renta Não Que isso, mano Os bonecos Do Toy Story Não é chapa, não, mano Né, Sub? Ah, vamos lá Agora Próxima parte Do modo Story Eu gosto muito Dessa outra fase Que vai vir agora Eu vou ir bem devagar, mano Que realmente Eu não quero Terminar a live rápido, não Sei, não Sabe sim Parabéns Você abaixou a renda Não fica triste, não, mano Não é que você não pode Mais brincar com os brinquedos Só ignora, mano Se acharem ruim pra você Ah, mano Que você tem 40 anos Tá brincando com Hot Wheels Fala, foda-se, mano Brincou o que eu quiser Melhor do que sair por aí Dando Não, não tem o dublado oficial Mas tem eu falando Então é dublado Todos os homens já fez isso Pelo menos uma vez, Mirai Então Não, mas eu nunca fiz Aqui, ó, Mirai Buzzer de vento Eu não vou jogar Mas tá aqui, ó Essas outras fases aqui Tá desbloqueado Só que vai ser desbloqueado Conforme eu for jogando Modo história Entendeu? Ele é pobre Quem que você chamou de pobre? Ah, vai se fuder Aqui tem o desenho clássico Mesma coisa O resto vai ser desbloqueado Quando eu for jogando E também Tem a partezinha dos aliens aqui É duas fases só Mas tem também Fez sim, Léo Que esbosta, cara Baixa não Então, Léo Então Tu e o Léo São lendários na Mac Que é isso, pô Agora nós temos que pegar Os brinquedos Ré e Feito Colocar na caixa Porque o Banz Ele é incompetente Não, os brinquedos Incompetentes Burros Não sabem Ele tá dentro de uma caixa Parece o Namek Léo e cuidado Burrinho, Namek É tudo burro Né, Cristão Cuidado, Moisés O brabo Tu subi e perdeu A história do Moisés Nunca precisei Ah, então tu já vi Não, mas confessa, pô De boa Bora que agora nós conseguimos Né, Dark Eu vou fazer Canané chamando Alguém da live Né, Supermedita Se eu fosse um personagem De Toy Story Qual seria? O Slink, será, mano? O Slink, será, véi? Ó, o Subi pode falar O que ele quiser Mas ele é aquele soldadinho Lá Ah, não juntou O Slink, pô Eu sou o Buzz Porque eu sou gordo Compacto Aí eu perdi no argumento O Mirai tinha que ser Um personagem meio O Namek é aquele Pinguinzinho, tá ligado? Qual? O Verde? Peraí que eu me perdi No assunto do Subi Não, o Verde é o Rex O Slink é aquele cachorro, tá ligado? O Porco Rosa Verdade! Chegaram! Novos comentário E tu é soldadinho Fala aí, Andy Bem-vindo à live, mano Fica à vontade Como é que você tá, garoto? Vamos pegar esse coletável aqui, ó Bosta de... Ô, Léo Vamos fazer direito, caralho Peraí Pronto Problema seu Ah, eu posso escolher qual salvar Tem o Slink Vamos salvar o Son Goku primeiro? É meu corretor, Subi Beleza, Anderson Eu já espunhetava isso, mano Obrigado por me amizar Não, Namek sempre escreve assim É desculpinha Vai cuidar do Moisés, Namek Cadê o Fusion, aliás? Vamos salvar o Son Goku primeiro Salvar o Son Goku primeiro Na cristã Vambora Nada Foi mutado pelo Subi Salve, Son Goku Tamo junto, velho Agora vai lá, mano Levou banda Faz sentido Super Vegeta O Super Vegeta Pô, eu sou o Buzz Mas agora que o Subi falou do porquinho Eu tenho que ser o porquinho Falando no porquinho Vamos salvar Vamos me salvar? Vamos me salvar? Aqui, ó A gente joga a chavinha Seria o Garra Ah, porque tu é um robô? Bicadeira Alguém tem que vencer o macaco Né, Matheus Reis? Tem que ter mesmo Mas... Eu gostei do PS3 Muito bom Mas... Mas isso aqui é um PS2 Brincadeira Brincadeira Corre Ai meu Deus É a perseguição mais lazareta dos animais Mentira, é mó fácil Vamos lá me salvar Agora deu o cara Perguntando lá na live do Vult Se tem irmã Quê? Ah, mas é irmã do Vult É meio difícil, né? Agora aqui não tem mais nada Tá Sim, o jogo também tem papel PS3 Eu acho que essa é a versão capada Vai lá, Léo, seu gordo Desce lá, caralho Enfim Deve ter também Não Tem, quer dizer Mas eu não sei se é a versão completa Ou essa daqui Que é um pouco mais simples Vai se fuder, David Mentira Léo é o porco Não O Sub fala que eu sou o porco Depois o Son Goku fala E depois eu não sou Mas Sub Para de ser bipolar, rapaz Excelente, mano Eu não tô mentindo, Super Ele quer Quem seriam os ETs do Pizza Planet? É que tem que ser um trio, mano Tem que ser um trio Não é o Matheus fez Tem remake pra PS5 Vamos salvar A Cristal Que é a Jessie É porque ela é a única fêmea do filme, né Então Tem que salvar Ah, tem a Betty também Pô, pior que a Cristal combina com a Betty, né É igualzinho, né Ah, mas Vai ser a Jessie Não quero saber, não Nossa, o pai é muito bom no jogo Tem o Cabeça de Batata Não, o Cabeça de Batata é o Vult Igualzinho, mano Vai lá, fêmea Vai lá na caixa, cara Bora Irmã, eu não tenho Uma pode ser eu e a outra minha mãe Verdade Ah, então a coisinha vai ser a vez Quem ser o meu namorado dela, então o que Não Ela não é a Barbie, não, caralho Barbie é a coisa de viado Tem a versão feminina É verdade Só faltou o bala no alvo aqui agora, nessa parte Deixa eu ver Era pra eu conseguir ver, né, jogo Aqui, ó Tem o bala no alvo Depois tem a cozinha, né Mas só tem o bala no alvo aqui? Só tem o bala no alvo aqui Caralho Vamos lá, então O bala no alvo é legal Que muda um pouquinho o cenário Quando a gente vai salvar ele Então, ó Bicho Cala a boca, Suba Você tem que calar a boca, Suba Não é não, Vegeta? Quem seria o bala no alvo? O Vegeta O Vegeta, mané Oh Muito foda, Alec Ó É legal que o Buzzer Ele fica Ele acende no escuro Aí o O jogo aproveita esse detalhe também Isso é muito legal Respeita Sub, Léo Não Né, Mirai? Respeitar o Sub pra quê, né, Mirai? Fala a verdade Seu gay Você que tem Não, tem não Que estranho Sub, Léo Oxi Eu acho que eu falei bosta Aí, passa pra cá Ai, que vibrada gostou Beleza Léo, Sub tá acabando com a tua... Ah, eu não ligo Não sou, não Ô, Vegeta Para de ficar triste, mano A gente entende que o Honkai Não tem evento agora Oxi, nem falei nada Falou sim Né, Cristó? Eu vou ficar chamando um por um da Alec Fazendo um desnay agora Né, Dark? Beleza Já salvamos uma rapaziada Agora nós temos que ir lá Pra cozinha Pera aí Tá Ele é doido Eu? Não sabia É o Woody que monta Eu não sou chato não, Sub Eu só sou desinteressante Eu de depressão Que isso, mano Aí galera Estamos na cozinha Pra cozinhar um ovo Mas dentro tinha um pitinho Eu não vou cantar Aqui somos só dois brinquedos Só pra salvar É bem de boa Salvar o O Rex primeiro É chato E desestressante Nossa, Sub Vai, Sub Acaba com a minha autoestima, garoto Uh, lógico Minha mente Ela é muito saudável, mano Que isso, Davi Não, olha o que o Davi fala Pra vocês falarem de mim Ô Ô, ô Achar é pra abrir as portas da verdade Olha aí Vamos voar de torrada, galera Aqui a gente não acha isso, Sub Chupa, Sub Alguém que gosta de mim, pelo menos Uma pessoa Mas tem Tudo é tudo errado, não Desinteressante Desestressante Ah, desestressante, mano Ah, não Ah, tá, mano Foi mal Acontece, Sub Ó o Rex Olha que legal É o Mirai Quando toma shaft Aí, ó A gente virou o Carlin Não Porque ela é burra Olha, Sub Tenha mais respeito Aqui, manobras Caralho Boa, obrigado Alguém tem que salvar Minha autoestima, né É, Sub Aqui é É, bagulho Tudo grosso Aí, só uns brinquedos Porque os brinquedos é tudo burro Ele já vai entrar na caixa Aí, ó Martão de palmas Level complete Meus sentimentos Meus sentimentos não são revelados Para qualquer um Caralho, Sub O cara é grosso, mano Olha o su Sempre dá ruim Eu acho que vai liberar alguma fase de alguma das outras partes do jogo ali, né Boa live Ó, falei? Tamo junto, Andy Bons estudos, maninho Muito obrigado pela presença Tenha uma ótima noite Exato, Davi Agora nós vamos chegar lá para a Semicide Onde tem o Loxo Que não tem nada a ver comigo Olha o Sub escondido da caixa Vou pegar o C com essa caixa, Sub Eu vou chutar o C, mano Fazer você dar umas piruetas no ar, cara Ele fica puto Falou, guys Tamo junto, Andy Fica com Deus, mano O que ele viu foi um grande erro que a mãe de Andy fez Essa fase é... Ó, essa fase é da hora, velho Essa fase é da hora Vamos subir primeiro? Aqui nós temos que endireitar os quadrinhos Pega os castas-vento aí Léo, ainda tem gentileza de deixar com uma DM Exato, né, Namek? Amadouca, hein Tu já tá com a foto aí Pior que eu posso estar lá do Conebron Se eu fosse brinquedo Eu faria algo mais ou menos assim Salve, Shed Brabo Como é que você tá, irmão? Bem-vindo à live Nostalgia pra caralho, mano Ô, fica aí, velho Você vai ter muito mais nostalgia Acho que não tem mais nada aqui Acabou já as coisas Grande Shed de Comentarios O brabo Ele já chamou de Namek Silêncio, Sub Pala a boca Arruma o quadro Tu é cego e burro e sei lá o que, Léo Eu sou sei lá o que Ai, tu é mudo Surdo e desmilinguido Pode ser? Não é não, Dark? Você não concorda comigo? Dele falar não Aí eu vou chorar Ah, não é eu, né, irmão Salve, Vegeta Ixi Aí, Shed Já chegou a zerar o Toy Story 3, mano? É, acho que sim, né Porque esse jogo é fácil pra cacete Até eu, que era uma criança burra Que não zerava nada direito Já zerava isso Se fosse eu surdo Eu não tava respondendo agora Não, que você usa aparelho, mano Não, que você usa aparelho Nossa, você cometeu um pecado capital Em Son Goku É o Shad Você também Cadê o Namerai? Nos dentes? Sim, Léo Oxi Foi ao contrário Eu não lembro Acho que foi em alguma live que eu não tava Ou eu que não li Porque eu era uma anta, né Beleza Ou será Não precisava falar isso Desculpa, seu Goku Aê Olha Beleza Passa pra cá Mais uma perseguição maluca dos animes Nossa, que difícil Corre, velho Pronto, acabou Nem me lembro como se joga mais É a coisa mais fácil do mundo, velho Se você for rejogar esse joguinho Em um emulador de PS2 É a coisa mais fácil, suave do mundo, cara Beleza Vamos ligar a TV agora Aí começa a passar na Maria Braga E a Maria Braga E aparece, né Que coisa boa Exato, caralho Ó, me vê aí Ele só morre Ela coloca ele ali Acabou Não tem vida Uma das perdições já feitas Então Ai, caralho Se esconde, velho Se eu fosse Woody Eu não vou fazer isso não, mano Ah, se os humanos me virem Você ia falar Ó, o seguinte Vai tomar no seu cu E eu tenho vida, tá bom Mentira Se eu fizesse isso Eu provavelmente ia ser Queimado, vivo Aí você liga a TV E abre a porta Entendeu É toda a lógica Aí ela fecha sozinha Classificação do jogo é livre, sub Exato Livre e arbítrio Para todos os públicos Etnias Culturas Né, não Mateus Reis Lembrei dele Com certeza Son Goku Porra, você tá falando Dos meus filmes favoritos, rapaz Mas daí eu vou ter que Abrir outro save Mas eu abro Que isso Jogo de respeito Eu tenho os 3 carros De PS2 O The Video Game O Rei So Hama E o Mater National Championship Eu tenho os 3 É mais 18 Ah Foda, hein, mano Que foda, velho Gostei Gostei Fala que nem o Sub Gostei Como assim, Mateus Reis? Não, que eu só tô te chamando mesmo Porque eu gosto de chamar as pessoas Desse jeito, né, Mirai? Oxi Ó, ó Ó a textura bugada, hein Não gostei, não Pronto Tá lindão nessa foto Nossa, que bosta, né, velho Já tem a tua história, é? Ah Seria legal, mano Imagina você ser um brinquedo Passa tudo, sua vagabundo É, só que se você tacasse em fogo Não você já era, né? Por que que você caiu, seu inútil Incompetente? Porque eu fui burro É assim que se faz, porra Espera aí que eu tenho que cair ali, ó Mas não vai dar pra fazer isso agora Ah, pior que eu vou cair, eu morrer Ai Aí ele quebrou o saquinho Comentário irônico Acho que não precisava especificar aquele irosnia Só vai ser por aqui, ó Gigi Sei lá Sei lá nada, Sub Só não ir pra casa de sapatos que você tem Ah, sim, sim, sim Com certeza Ah, mas nem teria como tomar um brinquedo, mano Imagina se a gente fosse um brinquedo A Cristal seria uma boneca, entendeu? Ah, piada Me estranha encantada Me mata, por favor Ele já viu, Eduardo Que que eu já vi? Um desafio pra você fazer amanhã? Sei lá Ah, mostra o poder pra ele Ah, tá bom Nem gosto de boneca, Léo Caralho, é a primeira mina que eu vejo que não gosta de boneca, mané Vai tomar banho, Sub Tem que botar o brinquedo pra funcionar Ah, com certeza Ah, mano Eu vou botar o brinquedo pra funcionar Nossa Eu não perguntei porra nenhuma Seria Suza, Cristal Nossa Caralho, esse um Goku foto brabo, hein Eu gosto de dinossauros Oxe, tu é um moleque, então Tu não é uma mulher Somos enganados, rapaziada Quem que gosta de um dinossairo, né? O dinossairo são legais Não, não é nada, é homem Mentira Quer passagem pro Acre? Sai daqui, né, Mac? Obrigado Fica na frente, mano Atrapalha o jogo aí É o Jorge, que Jorge Mais uma perseguição Leo vs bola de boquete Quer dizer, basquete Caralho, corre, mané Ai, meu Deus Outro na Mac Pronto Uau, muito difícil, mano Caralho, velho Ah, nem fodendo Quando eu chamo a estrela pra trás Ah, Leo Eu sou um imbecil mesmo, cara Tá que parinho, hein, mano Ah, você já mostrou legal Cala a boca, Mirai Nada a ver, mano Você, você que tá ouvindo coisa aí O Mirai que é muito Ô, galera O Mirai é besterento, né, velho Pô, mano Eu falo bola de basquete O cara entende bola de boquete Ô, Mirai Tá muito besterento, velho As conversas desse Mirai Então, mano Olha o cara, velho Ô, eu não ia nem falar em nada, mano Prova que eu falei alguma coisa Mentira, vou provar Ai, vamos continuar a estarinha Merece banho Foi, viu Aê Tomou banho Estou desconfiado do que, Matheus? Será mesmo? Será? Muito legal, né, Son Goku Aí todo mundo fica tristinho Depressão É assim que começa a depressão Ah, de novo Não quero Sai É um Picasso moderno, então Ah, essa fase, bicho Essa fasezinha aqui Ela é meio longuinha Mas, óbvio que não é difícil Não, mas aqui é É um cara complicado, velho Olha aí a capinha do meu Toy Story 3 Pra vocês verem, ó Era quando tinha uma locadora Aqui na minha cidade, mano O cara gravava jogo de Play 2 Filme Mano, o CD do cara é muito bom, velho É um É 15 a 1 só Só que assim O cara faz a capinha original Esse daqui, no caso Não é exatamente, velho O cara faz a capinha original Muito bem feito E o CD é maravilhoso, cara Eu tenho certeza que eu posso chegar no mobile Se eu for a essa parte Pena que esse cara parou, mano De fabricar os jogos, velho Aqui não tem game, ó Eu vou cair na cabeça desse moleque, ó Ele vai lá Caralho, Mirai criança Agora que eu parei pra pensar, velho Nossa, Mirai Mas tu é Mas tu era feio Não que hoje em dia seja bonito Mas, porra Cabelinho surfista, né? Quem nunca teve quando eu era criança? Se eu for o único Que teve cabelinho de surfista Quando eu era criança Eu ia tomar no Foi multado de novo É mais e melhor Puta que pariu, velho Agora arrumou aqui Got you, bitch Tamo junto, né? Mais e melhor Mais bom, Cristal A Cristal não sabe falar português direito E julga os outros, velho É mais bom Mais melhor É mais Cai um cenourão, velho Toma O quê? Nem usava óculos quando pequeno Nem futado Foda-se Agora você usa Cala a boca Que, Moisés É que você perdeu a live de ontem, mano É que eu contei a história, tá ligado? Que o Namek e meu filho adotado, mano Eu tava andando na rua, entendeu? Aí eu vi o Namek lá Vivendo na rua Porque os pais dele abandonaram ele quando eu era criança, tá ligado? Aí ele tava lá junto com um burrinho chamado Moisés Aí a crítica me tinha falado assim Ah, Léo, por que a gente não leva os dois? Os dois são mó fofinhos Aí eu falei Ah, não pode ser só o burrinho, não? Porque esse menino é meio feio Só que dá lá no quismo, mano Entendeu? Ela falou Ah, que burrinho fofo Aí eu falei Tá, qual dos dois? Porque eu tava andando dois, né? Aí o Moisés é o burro de estimação do Namek Por isso que tá fixado lá Que história é essa? Tu perdeu a história do Moisés, mano? Pô, cara Que história bosta, concorda Mas o problema não é a história O problema é que a vida quis assim Se eu falasse Ah, a história é uma bosta, mas é fake Eu tava feliz É uma bosta, mas é verdade Por isso que é uma bosta É mentira dele Não, não é não Infelizmente Mas eu já joguei o Namek já, mano Eu deixo ele vivendo na rua Eu não quero mais não Não é o Namek? Por que é verdade? Vem na minha casa Eu te mostro o Moisés Muito mais legal que o Namek, inclusive Tá É, eu lembro que você contou isso na live mesmo Pô, qual é, velho? Se você estiver falando sério Pô, é triste, velho Mas se você estiver te falando Zoando, é de boa Mostra em live aí Tá bom Tá bom Você falou pra mostrar em live? Tá bom Vou mostrar, peraí Só vai ver se eu acho, né? Tá bom, mano Quer que eu mostre? Eu vou mostrar, cara O cara acha que eu tô de brincadeira aqui, mano Não, isso aqui não Ai, caralho Me machuquei Ai Ai, meu braço Ai Não, pior Cadê? Caralho, mano Como é que eu me fio o Moisés? Achei! O cara acha que eu tô brincando, mano Aí, cara Aí, ó Tá vendo? O cara acha que eu tô brincando, velho O cara acha que eu tô aqui pra fazer palhaçadinha, mano Aí, caralho Viu só? Eu falei Machuquei meu braço Mas valeu a pena Salve, Antônio Carlos Menino da live, mano Fique à vontade Então, mas o Moisés é um burro, caralho Igual o dono Meu Deus, que vergonha Antônio Carlos Bem-vindo à live, mano Fique à vontade O cara não entendeu nada que aconteceu, velho Moisés nem existe assim Que demora pra entender Mas O Moisés é um burro de estimação Nossa, caralho Minha interpretação é lenta Desculpa Achei que era o burro Era o Namek Não, né? Não Não, velho Aquele Moisés com a DM é É o quê, Namek? Então É que o cara é que não tá aqui, né? Ah, Léo Agora pra deixar a telinha Achei foda Gostou, né? Ele falou pra eu mostrar Eu peguei o O burro de pelúcia Que eu tenho aqui E mostrei É, velho O problema é seu, velho Fui mutado por 60 segundos Tá bom na live agora? Tá bom Caramba, pausa o jogo Só pra fazer isso Ah Tem que zoar, né? O cara queria a prova Não é verdade? Tá aí, ó Xiu, Léo Eu provei, Subi Cala a boca Eu sempre tenho razão Eu sou genial sozinho Você é o próximo do quê? O que você vai fazer comigo? Eu não tenho medo de você, Subi É, quando eu tô na minha live, né? Se eu tiver na sua cidade Eu vou ter medo pra caramba Ou em alguma live Que eu não seja DM, né? E o Subi seja Aí fodeu Vou te pegar Ah, não Eu tava brincando, Subi Ah, sim, você é meu de humor Parece a Jota cobrando Daqui a pouco ele vai ser Eu devo 500 conto pra ele Já faz tempo, né, Subi? Relaxa, mano Agora que o canal vai ser monetizado Eu te paro, mano Eu já recebi 20 centavos de dólar já 26, na verdade Não é toque Se vocês forem ver meu vídeo Agora tem anúncio Ele tá no sótão Como é que você sabe? Demorou, Mirai Quero 500 conto Caralho, Son Goku Por que que seu nome tá On Goku, mano? Eu juro que pra mim Cadê o S? Comeu o S? Por que eu Comprei Ah, porque você quis, né? Caralho, tá aí Toma, mano Ó a outra, velho Essa cristal quando eu era criança Mentira Um Prato Que combina, ué Peraí que ali no micro-ondas Tem um bagulho Eu quero pegar Ah, Buzz Isso acontece especificamente Quando você marca o nome de alguém, velho Ah, saquei Pior que esse negócio de marcar nome Eu só consegui uma vez Só O que que o Antônio Carlos nos disse? Estou imaginando Amanhã tem prova de matemática De biologia Boa prova amanhã, viu, irmão? Você tem todo o nosso apoio aqui, velho Ah Deseja boa sorte aí pra ele, galera Salve, Conceição Bem-vindo da live, mano Como é que você tá? Seja bem-vindo Fica à vontade Com certeza, Conceição Tá nos meus planos Eu só tenho os três carros Eu já conversei com você sobre isso, né? Eu tenho os três carros do Play 2 O T-Videogame O Mater National Championship E o Race Alhama Eu tenho os três Eu só zerei o Mater e o T-Videogame mesmo O Alhama eu não consegui Mas o Alhama é da hora que dá pra tunar uma Queen Isso eu acho muito foda Mostrou o que em live, filho? O cara fala Mostra ele em live Mas eu quero contexto 69 Ah, não É, é o Carlos Eu sei Mas eu só quero encher o saco Eu não sou tão burro assim Beleza Aí eu mirar e volta Eu já zerei o jogo, tá ligado? É, se ele demorar muito Capaz que isso aconteça Os carros do... Ah Eu vou mostrar Deixa eu terminar essa fase Eu vou mostrar É bom a gente aproveitar O tempinho que a gente tem Aqui não tem... Não tem É aqui, ó É do outro lado Aqui, ó Não é? Pensava que tinha Um coletário? Depois do final dessa fase Eu vou mostrar os carros aqui O foda é que eu vou ter que catar ali O negócio, né? O cara levou banho Aí sim, sub Mas não é difícil mesmo, cara É porque eu Primeiro Tava jogando no emulador Segundo, fazia tempo que eu não jogava Terceiro, eu sou burro Então Por isso Mas se eu fosse jogar aqui no Play 2 É uma assada, mano Ah, com certeza Esse joguinho é bem fácil, mano É gostoso de jogar, véi É gostoso Mesmo que seja bem fácil Se é mais pra criança, é bem fácil Ô, carros três Eu queria jogar, hein, véi Dark, bonita Eu não vou mais fazer isso Eu juro Ó, a outra batendo um porco Ô, par de bater em mim Ô, filha da O sub é bravo, mano O cara muta o Namek Isso aí, mano Tem que dar bom exemplo Será o Namek? Ha! Ô, Mirai é criança Obrigado Passa a primeira cor aqui Até ela falou Dark Onichi Ah, não tenho culpa que o nome dele é Dark Onichi Se eu tivesse, tava bom Não, é esquisito isso aí Da onde é que surgiu esse apelido, mano? Foi alguma zoeira? Alguma coisa? Ah, sai Nutelinha Brincadeira Ah, mas tá bom Eu que queria ter um PS4, PS5 Alguma coisa assim Seria foda Seria não Vai ser foda Porque algum dia eu vou ter Barry Pergunta pro Son Goku e pro Super Vegeta Ah, beleza Ô, Son Goku e Vegeta Eita, por que que o nome do Dark é Dark Onichi? Fala aí Zayago, moleque, moleque PS4 é bom Não sei de nada Faz sentido Perguntei Só falta me responder PS4 é bom Ah, você tá com a foto do Leo Super Saiyan 5 Agora que eu fui ver Por que que eles não me respondem? Super Vegeta Son Goku Me pergunta Por que que o nome do Dark é Dark Onichi? Sub, se eles não respondem Seria muito os dois, hein? Vamos, bando de bicho rei Responde Por causa que o Dark ia baixar Ronkai Impact Ah Nossa Sub, não precisa jogar na minha cara Pera aí Só falta uma battery Cadê a última mesmo? Ah, tá É ali de cima Ah, é fácil pegar isso aqui Só deixa essa merda sair da frente Sai daí Ô Filha da Ah, mano Ah Errado Sub Ixi Aí tem o meme nesse jogo Que é Ah, entendi Entendi Liga pra mim Sim, sub A cobrança da Vivo É A cobrança do banco As giotas Ligam pra mim sim, mano Ativou Ativou o bagulhinho Certas pessoas O cara é bravo Patroa Verdade, Sub Vou ser um deles Subzão Ah, o Sub Ele me ama, né O cara nem tá O cara nem tá aparecendo Nas lives Só aparece aqui Só pra me cobrar, né Imagina O cara aparece aqui Por puro gosto Por 100% de vontade Ah, Son Goku Entendi Ah, é Goodbye, Woody É que agora Aquela menininha desgranhenta Pega o Woody Vambora Exato, Cristo Woody Provavelmente Estamos no Energia Ele só tá Aqui até hoje Conversando com a gente Por causa do dinheiro Depois ele nunca mais Vai voltar Léo, eu sou o gado Woody Ele estava tentando Deixar Algo Ai, Conceição Desculpa, mano Foi mal, velho Eu não tinha visto Esse comentário É muito comentário, mano Minha cabeça também Tá doendo um pouco Aí tá difícil de ver Minha menção Tá um pouco embaçada Mas enfim Se eu já joguei O Crash Team Racing Claro Eu tenho aqui Algum dia eu trago em live também O que o Namek Falou pra fixar? Ah, tá Não, fixei o bagulho errado O cara Faz live com a cabeça doendo Aff, tem que marcar lá Tem que fazer, né, parça Não é uma dor de cabeça Que vai impedir Nossa felicidade, pô Isso aí igual Tá também que não tá tão ruim, não Tá, 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 tá Olha aí o velhinho, ó Nossa, parece o meu professor, bicho Aí, beleza Nós passamos pro lado Agora tá tudo suave Estamos aqui no banheiro Estamos aqui no banheiro Onde acontecem muitas cagadas Passa, garoto Will Seria muito engraçado Mirar e voltar E a live ter acabado Tá ligado Fala o bonito É, eu sempre falo bonito Sub, ó Não fale nada Mesmo, Léo Os caras me botaram esse apelido Ah, entendi, Dark É que nem foto Seu nome ser Dark Ô, Nini Não Será que o Namek? Nossa, tem que assustar Mais sete Namek, mano Toma, não vai Tá, cheio de certo Passa Caralho, tamanho do comentário Peraí, eu já vou ver Mais uma, Mac É, eu conheço esse Namek Do nada Ah, entendi, São Goku Não, não Não precisa pedir desculpa não Que é isso Tem que escrever, pô Tem que falar as coisas Tem que jogar pra fora O que sente Né, Subi? Perfeito Ai, Léo Burro Burro Besta de Ô, Burro Se concentra no jogo Seu Mer Ah, tinha uma estrela ali Agora que eu li Puxa Pra frente Um pouquinho pro lado Aí Burro da, Léo Desprovido de inteligência Aqui é só empurrar as caixas Não tem segredo Sai daqui, né, Mac O Fusion Ele tá vivo Ele está vivo Pô, Fusion Caralho Onde é que você Tinha se metido, rapaz? Eu tava me sentindo Sozinho Você é amigo Ou Mentira A mensagem do Namek Foi pro saco Hum, eu tenho certeza Isso vai ser Você vai ser Você vai ser Você vai ser Uau Uau Pegando meu Uau Esse ventiladorzinho Aí, Felipe Pô Sai daí Sai daí, Namek Foda, hein Fusion, porra Beleza Mais um Namek Que foi pro saco Agora ter que passar por aqui É meio difícil Porra Uau É, mais um Que eu só achei mais exato Qual cara? Será que vocês Poderiam falar o nome pra mim? Dependendo, eu já conheço Olha a vibrada gostosa Que o conteúdo vai dar Será que vai pegar? Esse papo pegou aí Esse papo pegou aí Esse papo pegou aí Vai falar que pegou Nossa, tem que até arrumar a câmera depois dessa Deixa eu voltar pra live Estamos com 142 inscritos aqui, mano Boa Ah, não pegou Eu acho, velho Que bosta Se tivesse pegado Vocês teriam falado Bosta Tá bom agora É foda Fusion Duvidoso não De qualidade Passa pra cá Desce pra lá Boa Agora que nós pegamos Esse bagulhinho E passamos pro outro lado É um controle Essa parte é legal Burro Imbecil Agora eu sou um homem Sem chapéu Vou mostrar os chifres Pô, mano Mas foi engraçado pra caralho Comecei a dar live Eu fui colocar meu nome de gay, né Porque se eu deixo três letras O jogo não deixou, velho Nossa, velho Imagina, Conceição Eu não coloquei, não Ai, que gostoso Mentira, não Relaxa Eu não sou tão Cusão assim, né Tem limite também De Cusagem Descão Pior que eu não tô nem zoando Daqui a pouco a gente Zera o jogo, velho Isso é o que eu tô enrolando Passa pra cá Foi triste o bagulho, né Foi triste o bagulho, né O jogo é curtinho, mano Mentira, a gente não tá tão perto de zerar Mas assim, não tá muito longe também O jogo é umas duas horas e meia de gameplay, mano Passa aqui E meus dados vêm por aí A minha continha é secundária Eu vou fazer live jogando nela Tipo, farmando e tal Mesmo que a gente seja meio chatinho jogar, né Um jogo meio enjoativo Você tá ligado, né A gente conversando e tal Fica legal a live E também é farmando na conta Então, tipo, vai ficar interessante Claro, né O que der pra fazer Cara, ele vai ficar na live até umas 11 horas Mas escreve o que eu tô falando É, os jogos da Disney não costumam ser muito longos, não Exato, confia no som É, pior que é mesmo Só o Rei Leão de Super Nintendo que não Aquele jogo é do demônio, mas enfim Assim, quando ele estava deixando o jardim do Sonnyside, ele ficou preso em um árvore Esse árvore Ele o encontrou e o trouxe aqui Ele o trouxe aqui Olha lá, mais uma vez A gente desbloqueou mais uma parte que a gente vai fazer depois O multiluno pegou o lugar Ah, f*** Coitado Não, Davy Knight Foi a Disney Pixar, mas tudo meio junto, né É que daí eles têm uma equipe separada Pra ir em desenvolvimento de jogos Cara, o Fusion tá em calo ainda Ó o baratão, véi O céu, vai se foder Disney Pixar Verdade, esqueci de mostrar os carros, cara É que o Sub saiu da live do nada, mano Caralho, véi Tá aí ainda, né, ô Conceição Ele tá, ele tá, beleza Aí depois eu vou fazer uma enquete de qual carro vocês vão querer primeiro Bom O primeirão O Maternacional Championship O Reis a Rama Deixa eu pegar aqui Outro jogo que eu quero trazer em live também Spoilers Opa, peraí Só que esse daqui vai ter que ser pelo emulador Por que que vai ter que ser pelo emulador e não pelo PS2, Léo? Ih, não pegou na câmera direito Aí, mais tempo assim Por que não dá pra ser pelo PS2? Por conta que a parte que eu vou pra parte da Lisa Trava Não sei por que É uma cutscene que não dá pra pular e trava A não ser que eu fizesse o seguinte Eu jogasse Certinho Não Nem assim, na verdade Deixa quieto Vai ter que ser pelo emulador mesmo Deu pra ver sim, caralho GTA do Simpsons, pô Deu pra ver Peraí Vou pegar aqui a filha Vocês conseguiram ver, né? Vai falar que não viu Dá pra ir na cala da sonaca, velho É só isso aí Algum dia eu vou pra lá também Cara Esse jogo aqui é bom, velho Shrek Spurs Lucky Já viu já Ah, deu pra ver sim Esse jogo é bom, hein Ah, o Shrek deu pra ver na live sim, olha lá Deu pra ver Cadê os carros, mano? Calma aí, eu vou pegar Esse jogo é bom, velho Aí, Conceição Tinha falado do Crash Esse jogo eu vou trazer, mano Esse jogo Cara, eu sou apaixonado desse jogo, velho Vai pro reto, meu Porra, pior que o Crash nem deu pra ver Vai tomar banho, velho Mostra direito o bagulho Aí, ó Agora deu Agora deu Achei um Achei dois Achei Aqui, ó Conceição E até o resto do pessoal Aí, ó Temos aqui Eu acho que eu já mostrei, né? Mas tem o Carlos 1 aqui Caos 1 O Mater National Championship Também Que é o dois Ah, entendi E... Opa, caralho E o Race Oh, Rama Os três A triologia Ah, caralho Esse jogo aqui Esse jogo aqui também é um bom jogo Pra trazer em live, cara Porque ele não é muito longo E é da hora Esse aqui, ó De um dos meus filmes favoritos também Nossa, tá maluco É isso Tá mostrado aí, ó Eu tenho os três carros, sim É só vocês quiserem Que nós traz o bagulho Deixa eu posicionar aqui Kong Fupana Tem que ter, né, mano? É de lei, véi Beleza Vamos voltar na jogatina, então, aí Do Toy Story 3 Eu quero ser atropelado pelo trem Mas o trem não vai passar agora Trezinho, atropela nós Cadê o trezinho? Trezinho 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 Muito bom Vamos jogar agora, né? Cara, eu sou o povo, véi Cara, eu me identifico pra caralho Que os personagens não é à toa, mano Eu tô entre o Carlos Myternet 9 E o Race or Hama Eu não gosto demais desse carro Você não gosta do primeiro Carlos? Caraca, eu pensava que você não era muito fã do Race or Hama No meu caso individual Nunca joguei muito o Race or Hama Eu joguei mais o Primeirão e o Mater National, né? Que eu zerei os dois Aí sim, hein? Eu vou fazer uma enquete depois no canal, né? Falando qual dos carros vocês querem, né? Se é o 1, o Mater ou o Race or Hama primeiro O Race or Hama, nossa, véi Vai ser foda Porque eu nunca cheguei a zerar o Race or Hama Eu tô bem no começo do jogo E olha lá Ah, não, véi Ah, entendi, Conceição Entendi Massa, mas esses... Cara, esses jogos tem umas músicas, véi Principalmente o Carlos, mano, tem umas músicas, véi Que puta que pariu, mano Na toa que tem uma música que eu uso muito nos meus vídeos Muito mesmo nos meus vídeos Que é a abertura do Carlos Mater, não, Mater não, perdão Do Rei Só Hama É uma música que eu uso muito nos meus vídeos Acho que vocês vão identificar na hora que eu for escutar Eu uso pra caralho essa música É, o Goku Black O boneco pros mais antigos do canal Aí sim, ô Davi, bravo, mano Pega aqui, ó O cara é estiloso, né, mano Beleza Agora que você viu o boneco, mano É, cara, o grande boneco, mano Ele ainda está entre nós O Son Goku entendeu a piada É o boneco e o céu Os maiores inimigos Ninguém merece É, o Black está sem entender lá, ó É que vocês que é mais da... Vamos dizer assim, né Da geração mais atual do meu canal Não conhecem o meme do boneco Eu sou o Goku, alguém poderia colocar algum vídeo do boneco? Sei lá, o top 5 curiosidades? É que o boneco é um bicho meme do canal Que ele apareceu pra me atormentar E teve uma live fingindo que eu fui hackeado Teve gente que acreditou, velho Isso que foi mais engraçado, entendeu? É como se fosse o céu, entendeu? Só que é um personagem do canal original Que eu mostrei esse Goku Black uma vez ali numa... Em um vídeo, meu E os caras sabem tanto que transformaram num boneco, mano É a Life in the Hall ou é o Conceição? Cara, eu escuto essa música, velho E tem aquela que começa o caos Nossa, mano Eu escuto todo dia de manhã, velho Nossa É, o moleque com a voz do demônio É que, na verdade, a voz dele é essa daqui Só que daí eu coloco um efeito pra ficar mais da hora Mas a voz dele é essa daí, entendeu? Olá, Léo Babies É tipo isso Oh, boy Oh, boy Beleza, né, Mac? Tamo junto Muito obrigado pela presença, viu, maninha? Muito obrigado mais uma vez Uma ótima noite, mano Descanse bem aí Agora que você entendeu Ah, prova, aí ninguém merece, velho Foda, viu Lobo O cara me estima de... Mentira, acho que não foi nem eu Sai daí, bolinha Um, dois Boa, garotaiado Ui A época do boneco foi incrível, né, velho Ah, agora que você se lembrou do boneco, né É que o foda do boneco, cara É que eu nunca mais trouxe nada dele, velho Sem ideia, né Mas eu tenho aqui uma coisinha Que vai ser uma ideia pro futuro, hein Mas eu não vou falar muito, não Mas é planos, planos, planos Oh, boy Fantástico Chuta bolinha Cumprima a missão das bolas Espera, o quê? Verdade, eu jogo o boneco dos cachorros, velho Muito bom Oh, pior que depois eu voltei lá Fiquei preocupado Falei, caralho, mano Rafael vai comer o boneco, velho Corre Era o fofão tipo isso Sim, Gosson Goku Como não lembrar disso, né, mano Nossa, bem muito bom, cara Dá pra fazer ainda Dá pra fazer ainda Que nem o céu, né Que... É um amigo meu que faz o céu Nossa, é muito bom, velho Ele não é muito de aparecer Mas quando ele aparece com a conta do céu É muito bom, cara Olha a casa da Barbie Do quem, ó Do filme Nossa, olha o bebezão ali, ó Aoba, canal Mirai Bem-vindo à live, meu irmão Como é que você tá, velho Uma ótima noite E aí, garotão Boneco marguito Tá imaginando O problema desse bonequinho Desse bebê, ó Tá percebendo que o dele O timing dele é muito mais rápido Do que dos outros Olha, ele me pegou, tá vendo Cadê? Salve, John Bem-vindo à live, maninho Como é que você tá, velho? Uma ótima noite Fica à vontade Conosco, moço Não gostou, John? Eu imagino Pior que eu sei mais ou menos Como é que é o final Eu não sei Óbvio que eu não sei Mas eu sei mais ou menos É, não deve ser muito legal Esse filme em si Não deve ser muito bom Mas algum dia eu assisto Beleza Quando ele virou um pato do nada Que porra é essa, meu? Verdade, velho Nossa, velho Ó, velho Preciso fazer o boneco voltar, cara Vai se fuder, mano Eu vou fazer isso Eu vou fazer, relaxa Nossa, mas vai ser bom, hein, velho Espera o quê? O meu Insta é Leozão, DBL, YTT Que pato É no vídeo, John Lá das cores das bonecas É, o Toy Story 4 deve ser meio bosta Meu lugar é um lixo Nossa O Garfinho O personagem não suportava do caralho Você assistiu com teu irmão, bó Caralho, velho Nossa, muito bom Eu não pego todas as estrelas Mas eu também não quero saber Aê Antônio Carlos se inscreveu no canal Vai, vamos, velho É, meu pai amado Comparado aos outros Toy Story É bem... Ah, imagina É que nem o Kung Fu Panda 4 Pra quem não assistiu É bem menos Bem mais ou menos É, quem gosta tá de boa, né Gosta que nem o Kung Fu Panda 4 Não tem o seu... Nem perca-se o tempo Lotso vai ser vergonha Faz o buzz do mal Pra ele dos amigos Não gosta É um viado, né, John Fala mesmo É um bosta esse cara Não tem o seu... Por ser milhões do inferno do inferno um inferno do inferno do inferno Miran-san começou a seguir você. É tu, ou o canal Mirai? Mas você não tem WhatsApp, ou o canal Mirai? Ou você mudou de número? Deveria ter parado no 3, cara. Cara, era perfeito. Conclusão, mano. Não tem mais o Andy. Ficou lá, acabou, e nem acabou, velho. Olha que legal. Se você pisa no sujo aqui, olha. Ele anda um pouquinho com os pés sujos. Isso é um detalhe muito legal. Tempo final perfeito, cara. E também a Bonnie. Olha, olha o cavalo gay. Olha, olha o cavalo gay. Enfim. Pô, velho. Isso é louco. Ele deveria ter finalizado no 3 mesmo. Mirai quer mandar minha mensagem pra você. Só deixa eu atualizar a mensagem dele aqui rapidão. Depois eu falo com ele. Isso. Tá. Deixa eu virar um pouquinho. Léo, hoje é dia internacional do unicórnio. Já pensou? O final não entendo. Ah, mano. Eu sei mais ou menos, mas eu não vou falar, não. Mas... O Woody, ele é meio egoísta. Na verdade, ele é em todos os filmes, né? Só no segundo, que é mais tranquilo e tal, né? Porque no segundo, a galerinha, né? A Jesse, o Mineiro e o... Quem era mesmo? O Balno Alvo. Tava fazendo a cabeça do Woody, né? Tipo, ô, vem com nós. Você é um desenho... Você é um brinquedo de colecionador. Tava fazendo a cabeça do Woody, né? Ele não era culpa dele. Pois é. Do Carote! Bem-vindo à live, maninho. Fica à vontade, velho. Como é que você tá, mano? Muito bem-vindo à live, cara. Ô, pena que você perdeu bastante coisa, mas não tem problema. O que importa é que você tá aqui. Coisa boa. Eu! Não, não é mais aqui, não, mano. Grande... Meu grande fiote. Meu fiote de Zululu. Como é que você tá, filho? Ah! O que é? O que, Davi? Mas... Mas, Davi, isso daí não é meio... É, é para o Woody estar comemorando, então... Mentira. Ele ficou por causa de busreta. Ih, pera. É uma boneca, hein? Não tem busreta. Ô, louco. Tem sim. Tem uma busreta de brinquedo. GG, mano. O Woody é gado demais. É mesmo. Tudo isso por causa de uma busreta. Vai se fuder, mano. Então, mano. Bicho escravo seta do cara. São brinquedos. Não pode. Ok, agora eu vou direto. Ok, eu sou um homem sem chapéu. O problema é seu. É bem legal mesmo, cara. Você zerou a versão completa ou essa aqui mesmo, Lucarote? Porque tem duas versões, né? A de Xbox. Eu acho que a de Play 3 também é completa. Eu não lembro. Já é mais completona e tal, né? Beleza. Já a gente desliga o Enturro Pitor. Mas ela é de porcelana, né? Mas tem busreta. É isso que importa, cara. Mentira. O Woody é muito gado, mano. O bonequinho de porcelana, se eu quiser quebrar, eu quebro, mano. O Dark sem terenado. Ok, esse jogo aqui? Nossa. Minha dor de cabeça tá paia. Ai, dá tempo. Deu. Vai. Já tava ruim o que eu mesmo fiz. Eu gosto de piorar as coisas. Beleza, Lucarote. Na verdade, eu não sei se a versão de Play 3 é a completa. Porque, assim, tem a versão que foi importada pro Play 2 e PSP, que é essa versão aqui um pouquinho mais capada. Não é tão completa. E tem a de Xbox. É tipo Sonic Unleashed. É a mesma coisa. Tá ligado? Ai, não vai dar tempo. Ele tá mesmo... Cara, ele vai ficar até umas 11 horas. Até quando resetar a temporada. Sendo assim, então... O Banguela deixou o Soluço pelo mesmo motivo do Woody. Ah! Ou seja, tudo por causa do Boost Red. Aí, garoto! Isso aí, moleque! Uh! O que importa? Tem Boost Red. Ah, sei lá, mano. Me namoro com pessoa que não existe. Então, mano... Pelo amor de Deus. Lá, 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 lá. Eu tô achando que é o Vedito Blue. Cara. Eu chuto num brolho, viu? Num brolho ou no Super Vedito da vida, mano. Ou o Godito esse pá, né? Peraí. Antes da gente ir lá pra fora... Eu comentei, velho. Tem brusqueta, que é um tipo de alimento. É, isso é verdade. Ah, mas entre brusqueta e brusqueta... Eu prefiro brusqueta. Mentira. Relaxa, Davi. Aqui nós é da zoeira, mano. Não se preocupe não, fiote. Se eu seguir as instruções de Trixie para chegar no computador, eu preciso ficar por aqui sem ser espalhado. Cala a boca, Will. Fala demais. Fala demais. Olha lá, ela ali, pensando na vida. Vou passar por dois matos seguidos. Deu certo. Pode ficar tendo que... Brusqueta... É, brusqueta é comida mesmo, isso é verdade. Mas como é que funciona em Portugal? Perguntar pro Vibe. Ô, Vibe, o que que tu pega pra ir pra escola? Ah, mano. Pra ir pra escola, eu pego uma busseta. Eu espero busseta toda de manhã. Pra poder ir pra... Poder ir andores à escola. Ah, mano. Ai, ai. Uma bussboleta. Não, Woody! Ô, louco. Ah, mas o Vibe, ele fala isso, mano. O Vibe. Ah, tudo pra poder ir pra escola. Pra poder ir pra escola, pra aprender a estudar. Amiguinha, é porque é legal. Aí que tá, é porque é legal. Agora a gente vai naquele PC lá Pra gente achar a localização da casa do Andy Porque nós queremos voltar lá, entendeu? Pisa, porra. Parte o caso do Andy. Bora! Ô, cê é louco. Só se for agora. Vamos subir ali em cima? Ô, Woody, cai! Por que que eu falei cai? Eu me lembrei do Mestre Kai do terceiro filme do Homem Fupan. Enfim. É dublado? É dublado? Ô, dessa eu não sabia, não. Dublado? Caralho! Parabéns, Lucarote. Ah, brusqueta italiana, entendi. Ai, toda a minha origem. Mamma mia. É, porque eu sou descendente de italiano. Pra, pra, prazer. Vou baixar agora pra jogar. Aí sim, do Karate. Show? Esse jogo é muito gostoso, cara. Eu queria jogar versão completa, viu, mano? Mas esse jogo é muito gostoso de jogar. Papo reto. Cê vai gostar, mano. Cê já gostou, mas agora cê vai regostar, entendeu? Nem fudendo que o carro cê é dublado. Ah, vai se fuder, mano. A minha vida. Ah, eu queria um play 3. Olha o cara, ó. Mentira. Como é que o cara vai me emprestar uma aguinha? Ai, ai, vamos lá. Mais uma fase. Vários pe... Que isso, cara? Toda a família é descendente, né? Da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, eu não sei. Sim, o carro 2 e 3 tem dublado. Cê já tá ligado. Peguei 4. 3 e 2 é dublado mesmo. Nossa, eu adoro esses jogos. Vai pensar que era o 1 que era dublado. Ou uma internacional, algum desses. Passar aqui pra cima. Pera aí, deixa eu... Não, eu quero voltar. Não, não, não. Eu quero voltar. Não, eu quero voltar. Não, eu quero voltar. Boa. Deixa a minha estrela pra trás. Tem o carro zoom de PS2 dublado também. Já vi nem fudendo. É italiano e russo. Ô, louco. Nossa, eu pensei que tivesse deixado mais troco pra trás. Brisei demais. Ô, me impressionei agora também, porque eu não sabia. De boa, Mikael. Bem-vindo de volta, mano. Vou pegar aqui, ó. Que hora aqui, ó? Dez e duas. Melhor me apressar, porque eu também não quero tornar live muito tarde, não. Um desafio, cara? Sei lá, mano. Eu não sei, velho. Joga com personagens da tag Outer World Wire. Macaão é bom. Cara, macau é minha comida favorita, pra quem não sabe. Nossa, sou apaixonado por... Ô, caralho. Sou apaixonado por Macaão, né? Aqui nós temos dois lados. Esse lado da direita e da esquerda. Na verdade, a esquerda e a direita, né? Nós temos que ir lá e desativar os dois ativadores que tem lá, pra poder desligar e passar pelo outro lado. Macaão é brabo. Vamos lá, vamos dar uma agilizada no processo. Tá na hora de jogar na forma pro player. Assim, o UD vai mais rápido, então é por isso que eu faço isso. Beleza. O cara vai pro Troyes Troyes 3. Aê, porra. E aí, Yukichan? Bem-vindo à live, mano. Como é que você tá, velho? Boa noite. Fica à vontade, mano. Cara, nunca joguei nenhum Need for Speed, velho. Nunca joguei nenhum, mano. Bom, pelo emulador do Play 2 dá pra jogar. Vou ter essa oportunidade. Caralho, entendi isso. O pior é que eu já passei por coisa parecida com comida. Tipo pão de queijo. Desculpa, Alucarote, mas... Minha mãe, ela fazia tanto, 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 que eu enjoei. Mas queijo em si, nossa, eu sou apaixonado, velho. Você é louco. Jogo bom. Ai, meu dedo. Ai, cara, eu não sei o que aconteceu com o meu dedo, mas... Eu não sei se eu bati ou ele tá com buz, mas, mano... Nossa, se eu dou uma batidinha nele, dói pra caralho, velho. Ai, doeu. Eu acordei com ele hoje assim, velho. Tá até ruim pra escrever, mano. Pra vocês terem noção. Eu sou destro, né? Então, nossa, você é louco. Engenho de macarrão uma época. Entendi. Nossa, morri por um besteiro. É verdade, né? Você é mineiro. Desculpa vocês dois. Esqueci que tu é mineiro também. Vamos dar uma acelerada? Eu tô com a língua ardendo, simplesmente, deu alergia na língua. What the fuck? Não, canal Mirai. Eu não uso. Pra que eu não tenha adicionado meus contatos, minha foto lá não aparece. Eu pensava que você... Ô, canal Mirai, mas você tinha meu WhatsApp, não tinha? É porque eu perguntei pra tua mãe e tu me respondeu. Tu trocou de número, alguma coisa assim? Porque você tinha meu WhatsApp, pô. Lembra que a gente conversava? Peraí, deixa eu voltar pra trás. Já começou o gado do mineiro, Léo? É, fomos queijo já, né? Mas hoje em dia eu gosto. Ô, caralho. É que eu tava dando os comentários, mas agora deixa eu... Tacar speedrun aqui. Vai, Flick. Sou um Goku. Vamos embora, caralho. Eu não posso deixar eu... Até hoje eu tenho o antigo número do Vegeta aqui. Essas câmeras aqui é chato. É muito chato essa parte das câmeras, velho. Vocês não tem noção, é muito chato, velho. Não vai dar tempo. Nossa, deu. Caramba. Não é difícil, mas é chato. Sim, o Dark também perdeu o antigo. Eu lembro. Ele usava foto do Gama 2, velho. Lembra? Nossa, velho. Vai, vai, vai. Ah, pegou eu, velho. Ah, pegou eu. Como? Aí é foda, Mikael. Esse mesmo. Eu já perdi o meu antigo número também. Eu já perdi. Eu não sei se é porque eu não paguei chips. Sei lá, só lembro que eu entrei no WhatsApp e tinha subido tudo. Cara, pra vocês terem noção. Eu lembro até, eu já tava no meu PC da Positivo. Assistindo a série do Corey. Que ele tinha feito de Undertale, mano. Aí eu fui entre no WhatsApp e tinha dado problema. Eu já tava até começando a chorar, velho. Era 2018 isso aí, mano. Você tá louco, velho. Aqui embaixo. Android 16 jogando a 2? Eu gosto mais do Android 16, mano. A volta do Vendita do Big Bang. É verdade. Nossa, velho. Você é louco. Poxa, bugou. Vocês viram? Eu pulei... Nossa, velho. Ah, agora foi. Eu não tô ligando e pegar todas as estrelas ou nada, até. O bagulho é só zerar 100% não. Perdão, o bagulho é só zerar. Outro dia a gente pode fazer uns 100% da vida, mas por enquanto não. Por enquanto eu tô fora. Nem foto tinha. Caralho, velho. Quando ele chegou no controle, quando ele cortou as camadas de segurança, Jesse viu a câmera com o seu amor e escaparou. E escaparou da sua casa. Você tava. Você tava, Dark. Cara, na minha opinião, essa aqui é a fase mais difícil do jogo. Quando eu era criança, claro. Porque não é muito difícil, cara. Essa fase aqui, ela é meio macabra. Será que não, Mirai? Eu tô desconfiando disso, hein, mano. Papo reto. Eu tô desconfiando disso, velho. Porque eu lembro que eu conversava com um cara com o mesmo nome que tu. Tinha essa foto. Eu conversava com ele. Olha. É meio estranho, né? Você tava. Essa fase aqui, ela é meio macabra. Mas não é difícil, não. Pegada dela, você é mais Dark. Daí a gente tem que pegar a chavinha e salvar cada um dos brinquedos. Ô, cara, Mirai, você me conheceu agora há pouco? Porque se for, cai, vai. Confundi você com outra pessoa. Mas não tem problema. Aproveitar que você entrou aqui agora de paraquedas. Aproveitar que você pegou meu número, você entra na minha guilda. Não é? Não tem problema, não. Pior que já aconteceu, cara. Ô, Vegeta. Acho que até mais alguém aí. Sabe o Champa? Então, eu tinha confundido ele com um cara. Porque tinha um Valmir que aparecia nas nossas lives, né? Tipo, aparecia na minha live. Da Nadinha. Que se chamava Valmir também. Aí eu tinha adicionado o Champa achando que era esse Valmir. Só que não, não era. Tá ligado? Eu conheci o cara por engano, velho. Sério, mano. Eu conheci o cara por engano, velho. E, nossa. A gente se conheceu por engano, mas foi muito bom. Porque eu e ele tem assunto para conversar. Sobre o jogo de Play 2, coisa antiga. E hoje ele está aí. Ele tentou fazer a guilda dele, o canal dele. Ele desistiu. Ele está aí agora na R5 com a gente. Olha que coisa, cara. Que coisa mesmo. O Champa, São Goku. Acho que tu não lembra. Mas, tipo assim, tinha um cara que apareceu nas nossas lives com esse nome. De Valmir, né? Aí o Champa também tem esse nome. Eu achei. Ah, é o Valmir, né, mano? Caralho. O cara quer um canal. Eu vou ajudar ele. Mal eu sabia que o YouTube tinha me recomendado um canal de um cara que eu não conhecia. Eu conheci o cara por engano, mano. Não é à toa que ele me chamava de 1500. Ele era o único que... Ainda ficava com esse meme do 1500, né? Que eu falava para Nandinha. Qual que é o dia DM? Vota em 1500. Que só tinha pegado na live, né? Depois ninguém. Ele fez esse meme. Ele fazia comigo. É à toa que eu tinha adicionado ele de Val 15 mil, né? Aí ele foi lá e falou. Cara, meu. Se não você tiver o 10 mil. Olha que bagulho doido. Tudo por engano, cara. Nossa, velho. Bem, eu troquei o nome do meu canal ano passado. Entendi, canal Mirai. Eu não lembro do antigo cara ter esse nome de Vegito. Então eu acho que não é tu mesmo. Olha, eu conheci tu por engano. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum, velho. Olha, eu passei cagada. Exato, cara. E aí, Ismael? Deve ir dar live, mano. Fica à vontade, velho. Uma hora que uma noite. É, histórias malucas, velho. Eu tenho umas pára ainda. Eu conheci o cara por engano, velho. Isso foi muito foda. Leo Histórias. As historinhas do Leo Games. Foi o que eu falei, né? O nome do canal é o Leozão, mas quem quiser me chamar de Leo Games, ainda dá na mesma. Leo WinniSkins. Lembra? Claro que eu lembro. Do Buster modificado. Tá com soluço, John? Bebe água. Olha essa luz do caralho aí. A câmera não ajuda. Aê. Ah, pro PC pro PC. Ah, entendi. Que doido. Salve, Jeff. Bem-vindo à live, meu menino. Boa noite. Como é que você tá, garoto? Claro, mano. Vamos zerar agora. Cara, esse jogo é bem curto. É que eu tô enrolando pra zerar. Mas agora eu tô indo mais rapidinho. Esse jogo aqui é fácil pra caralho, meu. Não, 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 não. Pra mim essa fase aqui era impossível quando eu cresço. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Não, 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 caralho, Mirai. Tudo bem. Tu gostaria de entrar pra minha guilda, mano? A Metal R5? Se tu quiser, mano, bora. Não se preocupa, não. Relaxa. Tu veio há pouco tempo no carro, mas gostei de tu. Tu é um cara interessante. Só que te chamo ele assim. Ele é assim, como? Leozinho, exato. Eu não gosto de Leozinho. É Leozão, hein? Só que a gente pode me chamar assim, o quê, né? Aí o cara te vai encontrar com seus dubladores pra ficar do lado dele. Zoelo. Acho que eu acabei a fase já. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Beleza, tu vai vir pra R5 agora por lindano. Foda-se. Tamo precisando de vaga, né? Sim, John. Tô ligado, véi. Você me jogou pela janela. Tem mesmo, Jeff. Caralho, não é o último não, mano. Tem mais um. Quem que é? Ah, tá aqui de cima. Verdade. Essa chave aqui é fácil pra caralho de pegar. É só vir por aqui. Passa pra cá. Aí, ó. Vou sim, Davi. Com certeza, mano. Pode deixar. É porque o boneco tem que aparecer, né? Exato, seu Goku. Essa porcaria desse Goku e 14 estrelas dele. Essa bosta. Não é à toa que a showcase do canal foi com o Goku e 14 estrelas. Léo Games ou Games? Games com Y ou M e E. Oi? A fase mais difícil do jogo, né? É verdade, Lucas. Não tinha boa ideia. Ah, cala a boca! Essa cena dele é muito boa. Se a cara pulsa, se é. Mas o cala a boca dele é maravilhoso. Ah, cala a boca! O que é que tem aqui? Na esquerda, ele não pensava que nós fomos seus inimigos mais. E ele era um muito melhor dançador. E aí, nós semejamos ao lado para escapar pelo copo. Achei. Nós não tínhamos que ir para o jogo. E ele foi fechado em um trânsito em um trânsito em uma cidade. Mas nós tínhamos. A boa coisa sobre toda essa flor foi que o Buzz got hit na cabeça com um teléfono em um centro e lembre-se que ele era nosso amigo. Para de falar, eu. Eis que começam a falar do Goku e Católicos dos Tens do Lucarote. Lucarote. Cala a boca! Espera aí. Não foi? Espera aí. Cala a boca! Deu para escutar. Ah, muito boa. Ah, depois você pegou. Legal, hein? Você é um brinquedo! Você é... Você é um... Como é que é? Você é um cowboy muito triste sozinho. Morro de pena. Essa fase aqui, velho. Estamos chegando no final do jogo, cara. Acabou! Muito boa. Que piada, João. Você pega um bagulho de metal. Ih! Tá uma merda, Darkfodder. São bons demais. São bons demais. Essa parte... Essa... Essa missão aqui é muito foda, cara. Essa fase. Então ele é? É? Mas espera, ele é? Se a carapuça serve. Não é muito boa aquela cena lá do Woody também, do... Do alienígenas, né? Que daí o Buzz, ele acredita que existe aliens mesmo, né? Aquele brinquedo. Daí o Woody fica tirando salão da cara dele, né? Não, 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 no Buzz, que é isso? Buzz, o alienígena! Onde? Ah! Nossa, muito bom. Deixa eu ver um pouquinho os comentários. Tá perto de lá. Muito perto. O Buzz é o alienígena! Onde? Ah, vai tomar o cu. Leo, a Kit Criss! Onde? Se fizessem isso comigo, eu não ia achar melhor. Olha o Super Medita. Nem gosta... O Daí Super Medita e o Dark e o Son Goku chegam. Nem gosta de Honkai e tal. Zai, eu não, 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 não. Pessoal! Um personagem filme do Honkai! Tá ligado? No áudio também é engraçado, é verdade. Esse filme é genial, vai se fuder, velho. Buzz, você tá voando? Voando nada, isso é cara e com estilo. Personagem novo? Onde? Ai, ai. Daí eu dou risada na cara do Zez, tá ligado? Fantástico, tá vendo? Leo, a Jota Zonde. Ah, não. Não fala isso mesmo. O Sub já foi embora, já. Onde? Ai, como vibra gostoso esse controle. Brincadeira. Mas o controle tá vibrando pra caralho, meu. Leo, Goku, a cara... Ai, ai. Ai, ai. São Goku, onde? Ah, agora que eu entendi. A cara, onde? Acho que é Kafa que fala, não sei. Onde? Vai tomar banho, velho. E o pior é que aqui tem uma missão de você não morrer nenhuma vez. Mas é fácil não morrer aqui. É, quando eu era criança talvez seria bem difícil, mas hoje em dia que eu tô mais velho, né? Exato, né? Você colocou um disco de X-Box do Play, se tá certo, né? E aí, Rex. Obrigado, Bugs. Você se vê melhor. Verdade. Leo, o barato que introduzou! Onde? Ai, ai. Ai, John. Essa foi boa, essa foi boa. eu quero uma guine no lendas, para ontem, nós acompanhei para o meu bardoquinho, imagina bardoquinho, guine, gostoso, perfeito, vamos, velho, beleza, cadê meu cowboy, Léo o fuzil está na sua casa, onde, cadê meu cowboy, sou mó inteligente, vibra gostoso, controle, ó, nossa, não para de vibrar, velho, cara, agora parou, é que como é controle novo pirata, né, aí faz isso, pronto, acabou a fase, agora é só a gente chegar no último negocinho que está bem ali na frente, só passar por mais aqui, beleza, cara, o Mirai não voltou até agora, beleza, aí a missão de não morrer aí, tá vendo, agora nós pega para a madame, já era, Léo o boneco está atrás de você, onde? cara, eu gostaria, pior que eu tinha o Resident Evil 4 de PS2, mas eu não tenho mais, só se fosse pelo emulador, nunca joguei nenhum Resident Evil, hero, nunca joguei nenhum Resident Evil, nossa, agora que eu me lembrei que eu vou ter que jogar um negócio do Woody e do Buzz, paciência, o Super Dragon Ball Legends está atrás de você, onde? o Mario é o culpado com a família, faz sentido, ele vai cozinhar o ovo, ele vai cozinhar o ovo, calma chocolate branco, o senhor Léo, o senhor Léo está na sua cara, onde, cara? meu Deus, não, amanhã tem prova, tristeza, estamos na penúltima fase, estamos na penúltima fase, é que eu enrolei, né, mano, eu estou enrolando aqui, estamos na penúltima fase já, é legal esse negocinho aqui, porque a gameplay muda bastante, aqui é mais estratégia, ah, vou cumprir, ah, mas é legal, aí, ó, eu não ligo para quantas vezes for trocar, eu quero mais aqui, esse momento é foder, exato, vamos lá, é na hora para caramba essa partezinha aqui, a gameplay fica bem diferentinha, nossa, eu pulei errado com ele ainda, no caso, assim, é uma missão, né, você não pode, você tem que tentar fazer sem trocar 50 vezes, mas no meu caso aqui, eu não estou ligando, ô garra, é muito bom, ai, fiz cagada, volta, fio, pula para trás, tamo junto, Dark, eu agradeço, mano, tu é muito foda, tu não pode ficar triste, eu me recuso, a terminar essa live com tu triste, fala a verdade, não estou zoando não, me recuso, ô bosta, ô garra, ô garra, ô garra, aqui não tem triste, ô caralho, só para pegar, mano, o save gay, mano, isso foi muito bom, mano, eu fui criar o save chamado gay, o jogo não permitiu, velho, mano, eu esperava tudo menos isso, velho, o aléu, 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 e tamo junto com muito obrigado pela sua presença na live até agora cara de verdade muito obrigado de verdade mano tamo junto tomara que eu vou te pegue né é verdade não ia permitir sexo né a nossa é que quando a gente é criança a gente não pensa essas coisas né então comecei ver a o leo lua lé 2 aí ó o que que é hse eu sou inocente arrancar estar at fique bem seu goku muito obrigado hein mano uma ótima noite cara como sempre aí aqui sendo incrível tava lavando a louça tem que lavar a louça né mano vai lavar a louça da metal r5 também cara o mirai zui a cara tem que voltar mas tô mais perdido nossa mãe é uma coisa de cada vez o 3 é muito bom cara mas na minha opinião acho que o melhor é um mesmo mesmo que o 2 seja foda para caralho aí faz muito tempo que eu não vejo o 2 ou um para mim mas o 3 é muito bom é que não cabe quatro letras né mano só cabe duas e esse que é o 2 não 3 o 4 para lá e minha linda super medita e beleza vamos acabar na partezinha dos aliens já eu não não lembro se a missão foi perdida problema seu jogo eu só quero zerar mesmo vambora mas o 3 é muito bom também cara o lotso toda aquela história que tem cara é muito foda quando ele fica revoltado né quando a dona dele larga ele fora muito foda que daí o bebê e o palhaço tenta voltar mano aquela cena lá ele é piada e o lotso muito bravo não se não vai voltar mas não te ama mais mas a nossa louco o jeito que o lotso é né que depois ele calacal boy me ajuda para depois ele ser cuzão de novo nossa é louco esse filme é bom mano chegamos no final caralho e aí ó e aí e aí e eles estão caindo para nós nossa se né foda daí nossa essa cena mano o lugar Quando eles dão as mãos tudo junto Tipo, cara, é uma cena de Piá, velho Quando você cresce, você entende mais, né Que tipo, mano Literalmente eles aceitam a morte, cara Quando tu cresce, tu entende isso Só que quando você cresce, o peso é maior, velho Mano, quando você olha pra cara Eles aceitam a morte Porque eles veem que não tem mais jeito Mano, isso é muito louco, velho Pois é, né Última fase Que agora nós somos o Buzz e nós temos que chegar Ao caminhão de lixo E a gente desbloqueou Ali, ó No caso, não vamos fazer agora Última fase 2 horas e 17 de live 38% Beleza Dá um desespero mesmo, cara Porque tipo, mano, eles tão aceitando as mortes Mano, quando o Woody estende a mão assim pro Buzz E o Buzz, ele olha e entende, velho Nossa, cara É de arrepiar, mano Esse jogo é bom Aqui também tem missão de não morrer Espera aí que eu não peguei a estrela Aí a gente tem ali a parte do Buzz Que o Mirai falou E a parte do Woody Falem aí, vocês querem que eu jogue que parte primeiro? Vamos já adiantar Vocês querem que eu jogue a partezinha que é o O Buzz ali na aventura galáctica Ou o Woody no seu desenho clássico Que daí o jogo fica em 2D É bem legal Qual que vocês querem primeiro? Essa cena do Woody é foda Ajeita o celular, né? Eu já ajeitei, já Peraí Buzz Aventura galáctica Ah, droga, não era pra morrer Um voto de cada Não, mentira Não tem o Buzz Três votos Um só Dois Tá, beleza Tá, dois a três ali Três pro Buzz E dois votos pro Woody Vai, continuei falando aí Tô muito avançado, filho Eu tô na última fase O jogo é curtinho É porque eu enrolei, né? Eu dei uma enrolada Mas é literalmente Última fase O Buzz Não, tá dois a três Então Vou fazer o Buzz primeiro Eu queria até que eu fizesse o Woody primeiro Porque daí eu queria que o Mirai voltasse Pra ele ver o Buzz lá, né? Não vai dar tempo, não É, se perdeu coisa pra cara Mas não tem problema não Fusão, relaxa Fusão faz o curso Beleza, senhora Fusão Olha o motoqueiro do Pizza Planete Doidão Tenso Tá numa situação crítica mesmo Beleza Agora nós pegamos pelo pedaço do pau Olha aquilo lá Queria que eu viesse o quê Quem é? Eu não falei nada pra tu, mano Acho que foi outra pessoa Ou eu que falei mesmo E eu tô muito brisado Tá precisando No final do Copa do Mundo É sim, Davi Você é de mentira Volta aqui, carrinho Então eu vou fazer o Buzz primeiro Fechou Depois a gente vai fazer o último É bem rápido Bora E eu vou gostar demais Muito boa Vou passar debaixo pelos casinhão aqui Beleza Aí, ó Passa aqui por cima Aqui, ó Beleza Ele vai entrar na deprê Eu tenho que começar a jogar mais também Mano lendas Vou jogar demais Nas minhas duas contas, velho Vou ver se eu até consigo fazer umas lives Assim Com mais frequência Pvp Lembro que o Legend esteja meio paia Em live fica legal O jogo pode até ser chato Assim Mas jogando em live É outra coisa Não vai dar tempo Deixou o cara aí Quase que não deu Uhul Aí, por dentro daqui agora Caminho de mudança praticamente Mas mudança é Tudo ruim, hein Oxi Que tipo de mudança é essa? Mudanças do Jack Estamos sempre abertos pra você Entendemos que isso tá É foda Aí, ó Chegamos no final, cara Aí, ó Caminho de lixo ali, ó Ah, não deu tempo de pular Peraí Lançou o Sankar do Bardock Vermelho Onde? Eu quero GG Vamos, véi Zeramos o jogo Mas a live não acabou Porque nós temos ali A parte do Buzz e do Woody Bom, pelo que eu tinha visto O Buzz, ele ganhou Tava com 3 votos O negócio do Woody com 2 Que é ele em democracia ainda ou não? O Léo Onde? Caralho, cadê Deu minha conta? Quem dera Chegamos no final Ae Agora a gente vai fazer as lições do Buzz Do Woody e depois os Aliens Meu PC Gamer chegou Onde? Ae Muito difícil Então, por democracia Quem ganhou foi Buzz Adventures São 4 fases Vamos lá A temática já muda É outra coisa É bem legal Acabou Bom Aqui, ó O Buzz Ele tem o negócio de planar Ele tem aquele cinto azul, sabe? E tem o laser também Que Ele vibra Ele vibra bem gostosinho Sente aí, ó Peraí Tá porra Ai, peraí Deixa eu colocar no meu Ó Enfim É isso Vambora Aí nós temos essas caixinhas aqui Que podem dar uma vida Ou uma bomba No caso, essa aqui não deu nada Nada também Agora aparecem esses robôzinhos chatos Mas, ó Aí, quando esse negocinho azul É uma vida Entendeu? Ah, uma bomba Você matou meu pai Não, pai Vimbrador hoje Não Ah, mano Mas daí você sabe que eu ganho, né? Mata essa bosta É mó bonito, cara Má poeta Mas entre esses aqui Eu gosto mais da Da do Woody Vocês vão ver a gameplay Gameplay fica muito foda, cara Peraí que a tela Eu quero deixar ela melhor Não Silêncio, Crystal Quietinha, ó Eu te dou 50 contas Você fica quieta Pode ser Negócio de vibrar Mas é mó gostoso, mano Quer sentir de novo? Peraí Peraí que isso aqui tem uma bomba É mó gostoso Aí, ó Você é louco? Estrela isso aí Não é não Peraí que a tela tá meio Ai, peraí Quero arranhar Tá bom, sim Mas já tem dinheiro, Léo Não, mas eu te dou mais Ah, é uma sensação bem bosta Viu, Fúgio Bora, Fúgio Tem que ser rápido isso aqui Vai, Léo Beleza Essa parte aqui também é gameplay muda Aí a gente, no caso Voa Ou seja, a gente só controla pra esquerda ou pra direita E quando aparece uma bombinha A gente tem que atuar o laser Ou seja, a gente tem que ir pros lados assim, ó Entendeu? É bem legal essa dinâmica, cara Laserzinho Pra cima No caso Essa partezinha aqui Depois vai ficar chato pra caralho Vocês vão ver que quase toda hora Vai ficar batendo aqui, né? Que é chatinho, né? Opa Eu tô batendo Porque eu tô vendo os comentários, velho Que nostalgia É bom demais isso aqui, velho Passa pra baixo Perdemos o chat F. Godly Não pegou, putz Por que? Deu 11 horas agora É isso aí? Não, porque agora é 10h53, né? Beleza Pera aí, deixa eu ler rapidinho aqui Tá bom Ah, entendi, Redito F Ô Mas por que que eu caí? F. Godly de novo Nossa, eu mal joguei, mano Eu não vou pegar muito cristal, não Olha que doideira, ó Vamos lá Temos que desativar aquele negócio Vou tentar ser mais rápida É, eu não quero que venha rolando muito, não Beleza Beleza Vai, fi Uns 350 Eternos 21 gods Ai, que engraçei, né? Gostei da piada Sai! Apaga esse negócio aqui, ó Aí a gente sobe aqui por esse elevador Quando a gente entrou em manutenção Quando a gente entrou em manutenção Vai entrar agora Finalzinho Pronto, chegamos Terminou a primeira fase A gente desliga essa broca aí Beleza Eu também não tô ligando se eu for completar esse negócio ou não, né? O que importa mesmo é... É jogar Vamos então agora para a segunda fase Nossa, peraí que a tela ficou bem ruim Muito... peraí Mas, peraí que a gente entrou em manutenção e encontre um jeito de parar. Espera aí, rapidinho. Não ficou bom, não. Espera aí. Um pouquinho mais para o lado, assim. Está perfeito agora. Está perfeito agora. Os botões do bus, quando você completa, você vai ficar contato. Como assim? Fica desbotando, é normal, pô. Bora, rapidinho. Vamos embora. Eu quero preservar horas de sono que eu preciso ter. F-Vult. Qual é o objetivo de dar cueba? Dar cuebaço. Vai, F! F-Vult. Buzina aí, Léo. Verdade. Buzinado. Ih! Não, 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 não. Aí, já explode ele já. Pronto. Ah, esses negócios muito loucos aqui, ó. Ah, pegou! Ah, é que eu tô querendo ser rapidinho aqui, vambora. Ah, parece o inimigo da perfeição, né? Espera. Speedrun. Boa! Beleza. Você achou o boneco da Ladybug, velho? Ô louco Era gostoso, mentira Tem uma vaga lembrança dessa fase Ah, então tu já jogou, já Beleza, aqui é de boa É igual filha de... Ô maga Ah, tu jogava quando era pequeno, entendi Minha sobrinha, John Você tinha uma aluna Caralho, peraí, minha sobrinha tinha uma alunazinha de brinquedo também Do show da aluna, né? Se for do show da aluna que você estiver falando, é Ela tem até hoje, na verdade Vamos lá de novo E lá vamos lá de novo Pra cima Pro Leiro O outro Leiro Ah, ô louco, aí sim De brinquedo, rapaz Passa pro lado aqui, ó O ulti encerrou a live dele Tamo junto, Conceição Muito obrigado pela sua presença na live, cara Uma ótima noite, mãe Fui com Deus Aguardo que logo em breve teremos os caos aqui De play dance Fica sossegado Ah, vocês gostavam de Miraculous, aí sim Faz sentido, meu dito Peraí, só deixa você estar lá mais perto, obrigado Aí o jogo mostra todo o caminho Não precisa não Licença Licença De passar, pô Esse negócio é muito louco, ó Pior que eu parei de assistir a TV muito tempo já, velho Passa por aqui Já era Só chegar aqui E desativar mais uma porcaria do Zurg Um hacker infinito Não vão cair Onde? Ó, passei tudo sem morrer Caralho, completei tudo aqui Mentira, só faltou uma ali Desse crit base do Zurg Esse é brabo, hein Você tem mesmo? Gostaria de compartilhar com mais, Mikael? Entendi, Dark Quando eu era criança, eu assistia TV pra caramba Mas eu ficava mais no meu PC Vamo lá Ó, é que cena clássica do desenho, quem lembra? Ai, quando você faz assim ele pega, filho guiado Exato, ao infinito E Deus Isso aí é top demais, mano Vamo lá, filho Tá na hora de nós se encontrar com o Zurg Aquele bicho ré Vamo lá, que eu não quero ficar demorando, não Vamo lá Let's go aqui. Ó o Infinity, meu Deus! Muito bom. Vai, Fih. Nossa, fã. O Dragon Ball do Spartan Zero lançou. Onde? É, pior que se lançar, eu vou ficar feliz, mas eu não vou jogar porque eu não tenho videogames. Eu não tenho videogames pra jogar. Ah, entendi. Pode crer. Aí é foda, né, Caio? Esse negócio aqui fica um pouquinho mais chato agora. Passar. Passa. Sonic é o mais veloz. Nossa, pra que se abertura ficou na cabeça. Miraculoso. Oh, caralho. Aí. Soleil, bug. Tomar banho, velho. Ai, que sus, mano. Amanhã é a quarta, né? Baia. Sempre com a sorte, a força do amor, nós vamos salvar. Soleil, bug. Seis, lembra da abertura tudo, hein? Seis, filma e fala. Seis é o bichão mesmo, hein, doido. Quem é que não odeia o Fusion, cara? É. Nossa, é verdade. Eu tenho imaginação laser desse no Gohan. Genial isso que você falou. Você troca o Frieza pelo... Pelo Buzz, mano. Genial. É, do jeito que o Gohan tava, até pro Buzz ele apanhar, mano. O tamanho dos espinhos, velho. Maior que meu... Beleza. Já estamos chegando na treta. O pau vai comer agora. O pau irá comer agora. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Cala a boca, Fusion. Sou eu, Buzz Lightyear. Depois de muito tempo. Agora eu irei comer você em toda a galáxia. Ah, esse Maxis roubou o RFA pod dele. Acabou. 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 Exato", o papai do Buzz. The Buzz Lightyear. Faltam mais algumas fãs Essa aqui Depois a gente vai pro negócio do Woody e já era Não, tem o dos Pizza também Rápido, vambora Parece o Léo Coringana Verdade No Domingão do Léozão, tá ligado? Esses elevador aqui, mano Beleza Esses elevador aqui é só ficar na parte azul Falou do Karate, boa noite, mano Tamo junto Muito obrigado pelas presenças na live, mano É nóis Dorma bem Muito obrigado pela sua presença incrível como sempre Aqui É só ficar na área azul Aí, o último são todos, mas aí a gente chega no final, né? Então é de boa Aê Fazer um speedrunzinho aqui Mas eu gosto muito da parte do Woody Vocês vão gostar também A parte do bust já é da hora, mas a do Woody Você é louco, velho Pena que o Lugarot vai perder isso Mas não tem problema, não Quando você for jogar, você vai ver Que é muito foda Mas tamo junto aí, Bucarote A fase do futuro do Crash 3 Fazer um Crash 3 Eu vou trazer o Crash 3 alguma hora, velho De PS1 mesmo Não ensinei de trilogia, não Porque eu não tenho coisa, né? PS4, essas coisas Vamos Kaivult tá ao vivo ainda, velho Bom demais Assim, beleza Ó, ó O cara é muito bom, velho Respeita, ó De primeira sem bater em nenhuma vez Quer ver? Caralho Ô Mas isso fica difícil Que isso, mano? Ah, mas respeita o pai, velho O cara é muito bom, velho Ah, é, Fuson? Obrigado O Léo joga bem demais Você é louco Ah, então Entendi Ele foi comprar cigarro Sem ter pulmão Caralho, velho Genial isso que você falou Eu tenho todo o cuidado do mundo, velho Meu sobrenome é cuidado Beleza Aqui é só o elevadorzinho, velho Exato É, porque ele é criado achando que ele realmente é um patrulheiro espacial, né? Depois ele vê que ele vê que ele não é bosta nenhuma Ele é apenas um brinquedo mesmo Opa Opa Beleza, passa um, passa dois e passa três Chegamos aqui no final Chegamos aqui no final São todos esses robôzinhos aqui que a gente tem que Pera Que a gente tem que matar Então vai nascer no uns, a gente pega e vai Ah, quase caindo Essa porcarina atrapalhou Você é um brinquedo Pera É que quando eles atiram tem que esquivar Pronto Tamo junto, Davi Muito obrigado aí, velho Pela sua presença na live Tamo junto, irmão Uma ótima noite Fica com Deus Rainha dos gados Exato Não tem muito segredo Tamo junto, irmão É nóis Olá, parafica Agora a última missão aqui Que é os aliens Aí a gente vai para a historinha do Uzi Pena que o Son Goku e o Karate não estão aqui mais Não tem nem um miragem E nem um miragem Fica com sua missão, Loco Eu recebi um sinal de SOS de um grupo de civis alienígenas Eu vou investigar, encontrar o que está errado e salvar o dia Nossa, o Uzi Não, quer dizer o Vult O UF do PVP ainda, velho O cara não está satisfeito, tá ligado, com a vida dele Aí sim Ah, não O som não bateu neles Eu estou indo nem que morra aqui, velho Ah, eu estou jogando co-op Só que era PVP porque eu viro com o código Beleza, bem suado, tranquilo Passa para cá Vamos lá, rapidão, rapidão Esse negócio aqui, ó Ó, Fisk, que DRAM brabo, hein Calma que eu já vou ver nos comentários, já Ah, eu fui muito nekmohra agora Agora eu fui muito nekmohra Ah, não, esquece Eu quero ser muito nekmohra, aí também não Eu exagerei quando eu tentei passar pelo negócio duas vezes seguindo, não dá Beleza Eu nem fiz um, né Depois eu ia dormir comigo Tá bom, né Cada um tem seu gosto Vambora Estou precisando de Jade Tá, deixa eu parar de ler Agora vamos lá Ah, velho É porque ela, é porque ela, ela é rica, John Ela mana, entendeu Ela é rica, pô Passa para cá Eu fui ler os comentários, por isso que eu sofri esse acidente Chegamos no final É o que é isso da Cristal, muito boa Conheço o orgulho cedo de sim Ela tem mesmo o canal Mirai Verdade A irmã dela quase começou a colecionar Quase Ai, controle, isso vibra gostoso Oh Peraí 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 um segundo Voltando Não, relaxa, tá tudo bem Meu pai só veio falar comigo mesmo Vou marcar aqui a live rapidinho Só um pouquinho mais pro lado Tá bom Caralho, se eu voltei Caralho, se eu voltei Aí sim É lá que começa a brincadeira Essas bombas serviram pra explodir o robôzão também Se eu ganhar dinheiro com o YouTube Então, John Eu vou começar a ganhar Eu monetizei meu canal Agora meus vídeos tem anúncio Eu tô terminando o clube de membros Se der tudo certo Eu vou conseguir monetizar e ganhar o dinheirinho Claro, não sei se vai ser muita grande coisa Mas é É alguma coisa O negócio de membros vai ficar bem legal Eu vou dar um spoiler Eu vou dar um spoiler pra vocês Com a aba de membros ativa Quem for membro Pode ter o direito de entrar Em uma terceira metal Exato Oh, caralho Exato Temos agora três metais A metal R4 A metal R5 E a metal exclusiva para membros Que é a X-Metal Então, quem for pagar membro Pode entrar na X-Metal Que também vai ter torneio Essas coisas Aí minha conta secundária tá lá Jogado da minha mulher O Dragon Ball Evalute É que que anjo Mas claro Quem não pagar membro Também tá tudo bem Eu não me importo com isso Vai me ajudar pra caramba Vai ser legal Mas claro Só pague se você quiser É Claro Se o dinheiro não fizer falta Né, pô Dois gados Ai Ai Dois gados Uma fêmea louca Normal E é isso É isso Ah, de novo, velho É que eu tô muito afobada Tô muito afobada Pera aí Agora sim Nossa, deu certo Aí, beleza Guilherme lá e a gente dois E aí, mano Beleza Bem-vindo a live, cara Fica à vontade Chegou meio atrasado Mas não tem problema A live ainda vai durar Um tempo bom Fica à vontade Na live, mano Seja muito bem-vindo Uma ótima noite Opa Agora é só vir aqui Destruir cada coisinha Tem que libertar Os anenzinhos Ai, ó Gê, gê, gê Tela, velho Agora vamos para a parte Do Woody Pra quem nunca viu Quem nunca viu aí Fala aí Vai ver agora, rapaz Desenho clássico Do Woody Vamos começar aqui pela primeira fase É muito legal É muito legal, velho Ai, bala no alvo A vida de Kypere O que foi? A Kit Chris está em perigo, mano Ah, não é possível Vamos lá, bala no alvo Carai, boa Mentira Não é o negócio, não É, fi O jogo fica em 2D Com essa temática Em preto e branco Legal que até o pause Olha como o pause fica É muito legal, velho Ai, a gente abaixa assim É bem legal, cara Ai, bati porque eu fui Nos comentários Vamos jogar séria, né Aqui tem que dar um pulinho Mais legal Vamos ser mais rapidinho Quanto mais rapidinho, melhor Checkpoint Você jogava? Aí sim, hein, Edita Legal, mano É mó legal, velho Pulo duplo Aqui agora que a gente tem que matar Esses bichinhos aqui É mó legal Nossa, no controle É muito melhor fazer isso aqui, velho Ai, errei Tem que apertar a bolinha Que nem louco agora Corre, corre Negada Corre, corre Tirando isso de boa Já comi cocô Já comi cavalo Hoje como cabra Escapamento de cá Todos da família Tem DS Eu só morrer ali por besteira Eu fui ler o chat Mas vamos lá Tem que ser pro player Calma que eu já leio os comentários Calma que eu já leio os comentários Eu preciso jogar Ai, morri Oh, peguei o checkpoint Chupa, jogo Beleza 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 Tamo no finalzinho já Chegamos Eu vou morrer O Woody é brabo É muito naus, velho Vai morrer não, meu Relaxa Ai, o Mario World Que foda Que legal, mano Sim, do desenho clássico Isso é muito foda Os caras foram espertos Pra fazer esse jogo Aí você entende com ele Segunda fase Ai, vida de Caipir Não é fácil, velho O que foi? Pegar um trenzinho Pra colocar um monte de Naus dentro? Vamos lá A bala no alvo Não podemos deixar não, velho Olha o trenzinho Um trenzinho em 3D, velho Esse bagulho em 2D Na moral, velho Muito foda isso aqui, velho Tá legal pra vocês Um pouquinho assim Melhorou Sai aqui, ô Zeco Comeia Que tipo de morcego Que usa batom, né, cara É, mas morcego fêmea Ela usa batom, mano As ideias E aí, trem Caralho, corre do trem, moleque Corre do trem, moleque Valeu, Kirstão Tamo junto Os efeitos são mais legais, mano Vidro de Caipir Não é fácil mesmo Beleza Vamos tentar passar sem morrer Quando o cara é bom, mano Tem que fazer não, ó Beleza Ae Opa, opa, opa Belezura Pula Ae, garoto Ae, garoto Tamo chegando já aqui no final Só vai dar um trenzinho aí, ó Último checkpoint Opa, opa Opa, opa Chegamos Gegim, moleque De Coringa 2 Ae, agora O Naus vai pra lá Não vai misturar Com a carga do Honkai Eeeeeee Tudo mata, meu filho Que nós não morre Que nós é foda Se você quiser resolver Resolve com ele Vamos agora salvar A Lady Vamos lá Dialoguzinho Ai, vida de Caipir Não é fácil, né Você é louco O que, velho? Um gado capturou a Kitty Chris, mano Não é possível não, velho Bora Tem que resgatar minha mulher Let's go É porque eu não tô zoando Realmente, gente A gente vai resgatar a Jessie aqui Não é à toa que o nome da fazenda Salve a A Madame Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai O moleque só de olho Daqui a pouco ele fazendo uma maldade Vai lá saber, né Se bem que eu e ele Já tá ficando com sono Beleza Mais um checkpoint Nossa, olha como é bonito isso aqui, velho Cagar no mato Beleza Pula 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 Opa Aí, beleza Tô com sono Claro Quero dormir logo, mano Casinho, tá ligado Melhor é RP, pô Que isso Vamos lá resgatar que te cruz, caralho Que é RPzão, mano É, ó Ai, meu Deus Sério, minha filha Tê, 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 tê E nós vivemos felizes para suar, no pre Ai É o cavainho É que eu tô contra É que eu quero É que quanto mais eu ser rápido Mais sono eu tenho, né Ah, filha É que tem que fazer live para vocês, né Cê é louco Ai, que estalado gostoso Que bela no meu pé Ó Ixi, não é Meu Deus Estamos no cismistério, galera Cimistério Cemitério Aqui, ó É aqui onde grandes lendas foram enterradas Ai, meu Deus Nossa, eu dei um pulo duplo Consegui desviar da morcega, mano Nossa, olha Pausa só para ver aqui O que vocês foram lá Vamos lá, rapidão Vamos lá, bonsai X bolinha Quadrado X X bolinha Quadrado Triângulo Triângulo Bolinha Quadrado Triângulo Quadrado 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 Um silimitério Um silimitério Nossa, o cara é bom, hein Olha o cara, velho O cara é imparável, mano Nossa, se fosse no touch Eu não ia fazer isso nunca, bicho Corre dos fantasmão Ah, o Fuson é cuzão mesmo Ah, não teve caso mais Ah, tá, desculpa, Fuson Tem que chamar a nós, né, mano O casamento de irmão com irmã sim É meio errado, mas foda-se Como é que a Kit Kreezy deixa essas coisas? Eu não sei também O que é que a Kit Kreezy deixa essas coisas? Você é um silimitério não morri bosta fiz besteira todos vão ser convidados ah bom e ela deixa o que Léo o casamento da Moon com o Fusion o casamento dos irmãos não pode meu mentira eu morri por besteira o próprio cheguei ela com medo ó tadinha a espanta os morceguinhos já era ele canta uma música indivídua de Caipira não é fácil entendeu o Doka no casamento não não fala isso por favor tem blizzard inferno e vamos chegar na última fase depois das últimas duas do pizza planet e acabamos o blizzard inferno literalmente tá um inferno a floresta e olha isso só deixa eu ver como é que tá na live tá meio paia peraí ótima fase desse negócio aqui né João ainda tem mais cadê o braço Léo para ver se tu tá malhado tá aqui mas eu não tô não olha a quantidade de checkpoint que isso aqui tem meu pai do céu pula pula olha os bichinhos correndo ali olha os bichinhos correndo ali opa opa negocinho aqui beleza vamos lá rapidão depois eu tenho que ver o motorista meu mano ele deve ter feito enquete de quem vai e tal precisa voltar lá opa 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 meu pai amado minha mãe do céu é é filho nossa senhora ai bate beleza beleza passa beleza negocinho de correr vai 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 claro Dark todos estão convidados para o casamento o casamento vai ser legal ai meu pai aqui só vai gostar porque vai ter doce acabou anjo 1140 relaxa a gente termina as fases do pizza planet rapidinho casamento do fusion com a moon casamento de irmões a gente tem duas fases da kit clara pode perguntar para ela cuidando muito bem dela que isso beleza rapaziada agora pizza planet são apenas duas fases é bem de boa bem tranquilo vamos lá caramba caramba esse negócio não fica direito vai que ódio tá bom assim vamos lá rapidão aí ativa aqui para eles passarem que legal legal que daí um vai ajudando o outro o cara é de manhã que eu não tô ligando aqui para quantas vezes eu vou trocar os bichinhos só tô realmente querendo terminar mesmo para cá para cá bora 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 uma vez ela o musk diz eu quero gosto é claro fuso ele ela tá ganhando liberdade a nossa agora que eu me toquei é o fio junto com os perdidos achava que era fio junto com a mão o que que é porra ae 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 Vamos, filha! Vamos, vamos! Morta para ele! Vamos embora! Eu quero dormir! ... ... Troca para aquele ali, olha! GG Ela ficou feliz, mas qual ruim? Porque tem dois, né, tem o NaMec e tem o... ... o NaMec e tem o Moisés Cadê a live do Vult? Acabou a live do Vult, quer dizer, perdão. Toma a equipe que o Vult chupa a Vult. F igual a do Vult. Você é louco, velho. Eu avancei pra caralho aqui já. Vai, 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 vai. Agora um amiguinho aqui, ó. E daí você fica aqui pra justamente a gente jogar esse daqui do meio pra cá, ó. Aí ele pula ali pra cima. Na minha cabeça, lá. Ah, existe, pô. Ah, aquele de pelúcia. Ah, pode crer. Faz sentido, Cristóvão. Cara, eu também espero, hein. Se o Ultra voltar vai ser muito bom, velho. Papo reto. Peraí. Vamos? Isso aí, Vedita. Tá bom demais, né? Falando em vídeo, eu já programei o vídeo de amanhã já, né? É, já. Deixar as coisas programadas, né, filho? Por isso que tem live em terça, né? Porque como eu vou pra outra escola na terça, eu tenho que programar. Tenho que fazer dois vídeos na segunda. É por isso que dá pra ter live, né? Peraí. Vai, filho. Passa. Ah, estamos no final da primeira fase já. Vamos, velho. Lógico, né, Vedita? Tem que ser brabo. Vai. Ai, pulei errado, desculpa. Errei, fui moleque. Já era, né? Acabamos a primeira fase. Ai, eu tenho que te responder no WhatsApp depois, né, Fusion? Puta que pariu, velho. Trezentas coisas pra eu fazer. Depois daqui, antes de eu dormir, eu te respondo. Ai, ai. Mostre a sua voz nos vídeos, hein, meu Fusion. Por favor. Você tem carisma, irmão. Tô falando sério. H. Acho que vamos, né? Um boneco Chucky. Boa ideia. Boa ideia. Speedrun, vamos embora. Boa ideia. Boa ideia. E aí não tô nem brincando vou fazer um speedruns aqui velho ó E aí E aí é um jogo que eu tô pensando em fazer lá é um Spider-Man aquele de PS4 se for aí sim aquele jogo é bonitão velho nunca joga nenhum jogo de Spider-Man velho você é louco e o melhor é ter muito jogo massa ao que parece 4 aí sim parece mais pra caralho e vamos E aí E aí o vídeo é isso E aí E aí a beleza e passa para cá tu pula para cima aqui lá para nós mas vem para cá E aí você amigão você já fica aqui ó Eu nunca joguei o canal Mirai nunca joguei E aí agora aqui tem o Crash também aí eu vou trazer o Crash Tag Team Racing uma hora né Nossa vai ser um prazer zerar em live isso aí mas eu vou ter que trazer ele mano em uma live e no outro dia não ter aula ou eu faltar porque porque senão não dá mano literalmente porque esse jogo é longo pra caramba não é tipo isso aqui que dá pra zerar rapidinho porque eu enrolei né então aí eu teria que me programar muito bem deixa eu ver se eu comentar verificou já E aí sim hein é você manda seu número lá e tal não é difícil verificar seu canal só que assim você não pode verificar mais de dois canais com o mesmo número sabia isso aconteceu comigo porque eu verifiquei com o meu número principal meu canal não meu canal principal não porque eu nunca precisei né mas foi o Hard Games e acho que é Metal Unite aí eu fui tentar fazer isso com o Rei Bru e ele não foi eu tive que pegar outro número o Leozão Live é a mesma coisa eu tive que usar o número da minha mãe para os dois e aí 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 é o do documento válido porque se for é mais eficaz tu pega seu RG tá ligado seu seu CPF alguma coisa já era você manda foto acabou e não tem como dar eu já era o WhatsApp sei que é isso a boa boa e libera rápido é o melhor que tem que daí já libera comunidade já libera as coisas daí vai lá e você bate 50 inscritos ali já era é bem de boa boa ah conseguimos galera terminamos joguinho aí tudo bonitinho todas as fases tudo uma beleza você é louco foi bom hein foi bom só coisa boa eu vou te dar uns trofézinhos aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o cem por cento tá porque o cenário ele ganha muita a modificação Zinha então eu vou mostrar aqui ó eu vou até dar uma arrumada na câmera novamente fica tudo bem diferente vamos lá peraí eu vou pegar o celular vou mostrar assim mesmo foda-se caralho tá vendo aí aqui não tem não tem um adesivo ali no chão aí tem os bloquinhos que fica pulando aqui juntamente com o fazedor de bolha e aqui tem esse negocinho aqui ó e ali no negócio do bus também tem um adesivo ó é praticamente isso carai mano no celular tá 6% eu nem vi véi meu Deus então vou encerrar aqui rapidão galera nossa pior que vou ter que voltar nem quer mano vou ter que fazer tudo muito rápido enfim é galera esse daí é mano 100% essa foi a live espero que vocês tenham gostado aí tamo junto 3 horinhas e meia a gente deu uma enrolada também tudo mais então uma ótima noite a todos vocês aí tamo junto um abraço tenham todos uma noite muito boa durmam com Deus fiquem bem muito obrigado a presença de cada um a quem tava aí quem tá aqui até agora tamo junto meus manos amo vocês muito obrigado por tudo valeu aí por mais uma live e sábado eu vou acho que vou fazer live de Brawl Stars que vai ter evento tá mas até lá eu confirmo com vocês faço a thumb vejo certinho enfim galera tamo junto muito obrigado até a próxima valeu falou fui